Ele aí, se falhar, eu vou cortar ele em definitivo. É porque é novo, acho que ele tem que dar uma amaciada. O sistema de fluxo, de geração de receita e de oxigenação de caixa é o que faz uma companhia ficar pujante. Não tá bom o som, viu? Alô? Quem que tá operando o som? Não tá bom. Coloca agudo, põe retorno, eu tô sem retorno. Coloca no meu ouvido, inclusive. Coloca ali no site, no meu ouvido e... Tá, vamos tirar isso daí. Beleza, vamos lá. Isso aqui acontece na sua empresa também. Olha o som. O que que acontece que você tem que entender? Vem cá tirar aqui, por favor. Arrumei. Obrigado. O que você tem que entender é que o que quebra uma empresa é a cabeça do dono. Porque se ele não tem capital próprio, ele pode arrumar alguém com capital, um terceiro. Ou ele pode arrumar capital de banco, por exemplo. Ele pode arrumar um terceiro pra ser o sócio investidor. Ele pode. Uma coisa que eu falo pra você não fazer pra empresa, tá? Se você não entende de negócio e já não tiver alavancado esse negócio, não faz sentido você pegar um real de patrimônio seu e colocar nele. Ou você coloca dinheiro de gente ou de banco, que no final das contas é de gente. Anota esse conceito e chama OPM. Other people money. Quando você entende isso, o que que vai acontecer? Você vai começar a trazer saúde pro negócio. E como que é essa administração? Vamos dividir aqui, ó. Eu posso falar pra você. Todas as empresas que eu abri, as que precisou de pôr milhões, foi as que eu tomei chupo. Aí depois eu tenho que usar o mesmo método de sempre. Empresas boas começam sem recursos. Nesse último método IP, o rapaz falou, eu tenho uma grande ideia e preciso de 250 mil pra tocar ela. O cara não rodou uma planilha, não rodou uma aplicação, não fez um WhatsApp, fez nada e quer 250 mil pra rodar um trem. Que trem? A ideia dele é mó legal, mas não vale nem 50 centavos. Imagina 250 mil. Você quer realmente investimento? Põe 5 mil reais nesse aí primeiro. Faz uma base pequena, liga, testa. Olha aqui, ó. De 100 pessoas que eu liguei, 30 querem, 10 compraram. Tem um, sei lá, chama MVP. Não abra uma, você que não tem empresa, não abra uma empresa pra ver se ela vai dar certo. O MVP mostra se ela é viável na sua mão. Eu quero te falar que qualquer negócio é viável. Qualquer negócio. Pode falar que qualquer negócio é viável. Depende de quem põe a mão. Fala assim comigo, ó. Qualquer negócio é viável. Depende de quem coloca a mão. Então qual o segredo de negócios? Quem coloca na mão nos negócios. Tem gente que põe a mão no mesmo negócio, igualzinho, com a mesma configuração. Um quebra, o outro fica milionário. Depende, não é o negócio. Depende da mão que tá tocando o negócio. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu ver essa enquete aí, ó. Compra, ADM e venda. Vamos pegar as três principais aqui, ó. Isso aqui serve pra você que vai abrir sua empresa. Você que tem uma empresa que não dá lucro. Você que tem uma empresa que não cresce. Você que tem uma empresa que não é exponencial. E você que nem sabe que o grande lance das empresas são o equity. São a venda disso. Vou falar. Atualmente você está desempregado, 16%. Eu declaro na sua vida que você não vai arrumar mais um emprego. Nunca mais. Amém? Amém. A CLT tá 26%. Eu declaro que você vai aprender a empresarizar seu cérebro. Volta aí a enquete, por favor. Deixa eu ler a enquete. Tem 7.500 votos aí na enquete. Consegue voltar a enquete aí? Enquanto tá voltando a enquete, ó lá. Desempregado, 16%. CLT, 26%. Autônomo, 29%. Empresário, empreendedor, 29% também. É um número muito bom. As pessoas estão assistindo. O autônomo ali, ele tá em quase 30%. Empresário, 30%. Olha, você não tem que estar bem próximo. E quase 30% CLT, 16% empregado. Desempregado, desculpa. O que eu acredito que você tem que fazer? Você que tá desempregado, não se chame de desempregado por uma semana. Trabalhe de graça em algum lugar que você tem que aprender. Chega numa empresa e fala assim, senhor, é o seguinte. Eu estava desempregado. Só que agora eu estou aberto à oportunidade de aprender. Eu posso lavar carro pro senhor? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Uma pessoa que tem capacidade de falar que ficou um ano desempregada, ela tem algum tipo de problema com orgulho. Porque se você tá desempregado uma semana, é porque você quer tirar folga. Certeza absoluta. Ah, Pablo, não fala assim. Você não passou o que eu tô passando. Então, se oferece a fazer algo de valor pra alguém. Não existe trabalho ruim. Eu fui call center. Ruim é ficar à toa. Qual que é o problema de todo mundo? É que você quer as grandes oportunidades. Enquanto elas não vêm, vai construindo as que você quiser, ué. O pior trabalho, todo mundo escreve aí, ó. O pior trabalho é ser um à toa. Esse é o pior trabalho que existe. O pior trabalho é aquele que te paga, independente do tanto que for, e você não cresce e nem prospera. Nem aprende e nem prospera. Não faz sentido. Então, vamos lá. Compra, ó. Você quer olhar pra uma empresa. Você quer pra qualquer nível, tá? Como que eu olho pra compra? A oportunidade de fazer capital. Tudo que eu vou comprar, se eu não comprar bem, eu vou ficar com a bomba chiando, uma bomba relógio na mão. Todo mundo, às vezes, olha pra mim e fala, nossa, mas o Pablo é mesquinho. Rapaz, eu duvido de conhecer alguém que doa dinheiro igual eu. Alguém que é generoso igual eu. Só que eu não sou trouxa. Eu sei como é que os negócios funcionam. Sabe o que eu estava fazendo exatamente ao subir nesse palco? Eu estava com as contas de todas as empresas e eu não admito. A minha empresa gasta milhões de reais todas as semanas. E eu não abro mão de ver linha por linha dos gastos. Alguém falou pra mim, você não tem vida? Tem. Eu faço isso uma hora por semana só. Então, você pega uma hora por semana, dá 52 horas no ano. Só que eu sei todo o dinheiro que sai. E aí é um problema, porque as pessoas que mexem com o meu dinheiro sabem que tem que fazer tão bem com isso. Porque vai chegar, eu vou falar, isso aqui não precisava. Pra vocês terem uma noção. Eu vou fazer alguma garagem, algum lugar, aí alguém já vai cotar os negócios. Falo, vocês olharam no estoque que está em alguma empresa, né? São muitas empresas. Se alguém falasse pra mim, ó, comprei um vaso sanitário. Eu falo, não precisava que tenha um vaso lá no resort guardado dentro do container. Eu sei exatamente aonde que está isso aqui. A administração, eu tenho que enxergar a primeira coisa dela. É recurso. O que você tem que ser muito bom numa empresa? Empresa, você precisa administrar recursos. Aí aqui dentro, recurso, ó. Vou colocar aqui um recurso humano, RH. Você tem que pegar estoque. Se for produção, você tem que ter matéria-prima. O que significa isso aqui que eu estou te ensinando? Se você não for bom nisso, eu sugiro, não abra empresa. Como que faz pra ser bom em administração antes de abrir uma empresa? Seja bom na administração do seu tempo. Seja bom na administração das coisas que estão dentro da sua casa. O que que acontece? Ao mesmo tempo que eu acabei de buscar uma Ferrari, a mesma que eu tinha, há um ano atrás. No mesmo tempo, eu vendi uma Porsche de um milhão de reais pro Nesio hoje. Presta atenção aqui. Vendi uma Porsche pro Nesio hoje de um milhão de reais. Vendi uma Porsche da Carol de um milhão de reais pro um vizinho. Só hoje. E arrumei uma casa pra trocar minha McLaren. Falta só mais um carro se você quiser comprar. Dos que ficam na minha garagem principal. Os outros, eles passam muito rápido, são de menor valor. Por que que eu estou fazendo isso? Eu vou passar uma temporada nos Estados Unidos. E lá, eu já quero trazer um avião de lá. Eu quero trazer um helicóptero novo de lá. E quero trazer carros novos de lá. Por quê? Porque isso é uma coisa de fazer giro. Eu acredito aí que os carros que estão na minha garagem devem ter uns 350 mil de IPVA. Os IPVA vão vencer agora em janeiro. Aqui em São Paulo funciona assim. Então eu já estou distribuindo IPVA pra todo mundo. E aí você fala, não, mas você não tem apego a nada, absolutamente nada. Qual que é o recurso? Eu vou ficar um tempo fora, né? Vou atender todo mundo normalmente. Quem vai ganhar, né? Com palestra, talvez eu vou fazer nos Estados Unidos ou não. Talvez eu não faça nenhum esse tempo todo. O que que vai acontecer? Eu estou fazendo gestão desses recursos. E eu todo ano eu troco meus carros. Todo ano. Todo ano. Todo ano. Girando energia. Girando energia. Por quê? Porque vem os IPVA, se tem carro que vai ficando parado. O que que você tem que fazer? Você tem que sempre ter uma planilha. Anota aí. Uma planilha de gestão de patrimônio. Tem gente que fala, eu nem tenho a planilha, porque eu não tenho nada. Pois é, mas começa a colocar a bicicleta. Começa a colocar esse celular que você pôs na gaveta. Tem gente que tem um celular lá de 5 mil, de 8 mil e não vende. Põe esse negócio pra girar. Se você não der conta de girar pequenas coisas, uma empresa você vai quebrar. Eu tenho certeza disso. Qual que é o grande lance da empresa? Quando você é bom pra gerir tempo, dinheiro, qualquer tipo de recurso. Você precisa aprender a fazer isso. Senão, uma empresa na sua mão vai ser uma bomba. Abre a venda. Você vai anotar assim, preço versus valor. Preço versus valor. Quem fizer empresa pensando em preço vai se lascar na vida. Como é que é o preço? Eu coloquei na ordem inversa. Primeiro é o valor, depois o preço. Já pensou em abrir uma empresa? 41% disso. Só pensei. Escreve todo mundo assim no YouTube. Todo mundo. Pra ajudar. Todo mundo tá aí. Escreve assim, ó. Quem não quer ter o seu próprio negócio? E põe uma interrogação. Qual que é a pessoa? Você pega a tiazinha lá no Pão de ônibus. Ela quer ter. Ela quer. Um dia, eu tava fazendo vídeo pra campanha de presidente. E eu fui entrando dentro de ônibus e fazendo perguntas pras pessoas. E a senhorinha falou. Ela falou. Quem que não quer ter o próprio negócio? Aí eu conversei com o outro dentro do ônibus. Aí o outro falou a mesma frase. Eu fiquei tocado pra essa frase. Quem não quer ter seu próprio negócio? Aí eu perguntei. A senhora precisa de quanto? Ah, se eu tivesse 5 mil reais, eu ia comprar umas calcinhas e ia vender. E aí você pergunta pro outro. Você precisa de quanto? Ah, eu preciso de 3 mil pra comprar meia. Cada um tem uma forma, né, de ter o seu próprio negócio. Sabe o que acontece? Você não precisa dos 5 mil. Você pode pegar 50 reais e fazer o MVP. Tem gente que fica esperando os 5 mil pra comprar as calcinhas. Não precisa. O dono da Cacau Show, o grande amigo, o Ale, mora aqui em Alphaville, ele começou vendendo bombom na rua. Flávio Augusto vendia curso de inglês pros outros. Sabe o que que acontecia? Nem inglês falava. Eu olhava carro, fui call center. Thiago Nigro foi garçom do Outback. O Marcos Paulo era feirante lá, vendia cinto na Feira da Lua em Goiânia. Escreve todo mundo assim, ó, vamos quebrar um mito. Não precisa de dinheiro pra começar um negócio. Talvez esse é o maior mito que impede a pessoa de ter seu próprio negócio. Tem um monte de gente que fica chocada. Elas chegam querendo ser minha sócia. Pablo, você pode pôr 10 milhões isso aqui? Por exemplo, a rede de escolas que eu comprei. Que eu sou majoritário nela. Eu comprei. Só que antes de comprar, eu recebi dois sócios, os dois donos da rede de escola. Os dois sentaram, pedi pro helicóptero, meu piloto, buscar. Eles sentaram, eles ficaram emocionados. Eu fui fazer um negócio com eles no resort. E aí, eu falei, quanto que é pra eu entrar? Ah, mais ou menos uns 20 milhões pra você entrar, não sei o que. Tá bom. Me responde essas perguntas. Os dois estavam assim já. Eu falei, não, eu já entrei. Só vocês pra atrapalhar agora. E pergunta, 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 pergunta. Eu mando de não sei, 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 tá. Vamos fazer o seguinte. Eu tô dentro. Eu vou dar os 20 milhões. Só que eu não vou olhar esse negócio. Eu vou ficar de costas pra ele. Eu quero dinheiro na data. Assim, 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 assim. E vai ser melhor se fechar o pacto com o diabo do que ter eu na gestão de longe desse trem. Aí, você tem outra proposta? Tem. Eu não vou entrar com nenhum real. Só que eu só entro se você, um dos dois sócios, sai. Aí, o outro falou, não entendi. Foi em você o preço da sua parte, eu compro a sua parte, mas não vou pôr um real, vou pôr energia. Aí, os dois brigaram, não sei o quê. E resumindo, do jeito que eu falei, o que ia acontecer? Eu comprei a parte do cara, do outro sócio. Por que que eu comprei? Porque ele não estava linkado no propósito daquele negócio. Não é porque eu quero picuinha com ninguém. E eu vejo um monte de gente querendo sociedade, eles chegam e acham que eu sou a máquina de dinheiro. Na política, então, eu me sentia, eu cheirava de dinheiro, assim, porque todo mundo queria algo. Todas as coisas que alguém me pediu na política eram acima de um milhão de reais. Tudo. Tudo. Não, tem um programa aqui. Eu falei, rapaz, um programa desse eu sento aqui com o Jânio e eu faço um programa desse em duas horas. Não, é um milhão de reais. É tudo um milhão. Milhão, milhão, milhão. Vocês não sabem o que é um milhão de reais. Vocês estão pedindo para o cara errado. Inclusive, na política, minha fama foi de pão duro. Sendo que eu gastei milhões de reais para nem sair do lugar. Imagina. Só que a questão da gestão, quem é bobo com dinheiro vai chamar você de murrinha. Aqui não é bobo, aqui sabe quanto custa cada coisa. Você falar um escapamento de carro é o seu preço. Você falar para mim uma peça, uma pá do helicóptero é a peça. Você perguntar uma bomba de combustível de um fuso que eu sei o valor. É o seu preço. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu era atendente de call center, mas eu não ficava só atendendo. Eu estava entendendo o que estava acontecendo na empresa. Eu não atendia, eu entendia. Às vezes você é vendedor da empresa, mas você tem que entender como que esse empresário sustenta esse negócio. Pablo, eu posso começar meu negócio do zero? Estou te dando a instrução. Se você aprender a teoria toda e não se importar em fazer um MVP, você nunca precisa trabalhar para ninguém. Mas tem gente que é sinestésico. O que significa isso? O sinestésico, ele precisa de fazer. E é bom que faça na empresa de alguém. É mais fácil. Você compra menos problema. Quando você é alguém auditivo, só de ouvir o que eu estou falando, você já sai para fazer o seu negócio. Você que é visual precisa de ver no YouTube, alguma coisa e fazer. Resumindo, tem um outro perfil, tem um outro sistema representacional chamado digital. São quatro. O digital é o cara que pega e faz. Isso é da PNL, esses quatro sistemas representacionais. Eu preciso começar do zero? Você pode começar de onde você está. Só que pega instrução mínima. Por exemplo, lá do preço e do valor. Deixa eu te ensinar algo. O preço, ele é determinado pelo valor que antecede ele. Quem me ensinou isso aqui foi um cara que já partiu. Que ele deve ter beneficiado em sua vida, que é o Steve Jobs. Você nem compra aparelho da empresa dele. Você assina uma recorrência e sempre está trocando aparelho. É como se fosse um sistema de aluguel mesmo. Não sei se você sabe, mas é assim. Você paga uma assinatura. Todo ano, ou no máximo em dois anos, você troca esse aparelho. Por quê? Porque ele criou um sistema de recorrência e ninguém vê. Todo mundo acha que eles estão vendendo aparelho. E não está. Eles criaram uma comunidade. O que ele ensinou? Ele ensinou o seguinte. Nunca conte o preço antes de mostrar o valor. Nunca conte o preço antes de mostrar o valor. Então, na vida, quando você fica forçando a vender algo e esse algo não sai, ou você tem que ficar olhando para a concorrência, você não mostrou o valor daquilo que você está fazendo. O que nós precisamos? Esquece o preço. Mostre o valor. O que é valor? Preço é o que a pessoa paga, o valor é o que ela leva. Então, ensaia na mente dela, ela é levando isso. Qual que é o grande problema de todo mundo? A guerra de preço. Como todo mundo que eu conheço no mercado tradicional não entende de valor, não entende de branding, não entende de inversão de ônus, eles ficam brigando. E aí, por exemplo, você vai fazer uma calça dessa. Já fabriquei muitas. Você vai fabricar uma calça dessa. Um tecido desse aqui vai custar R$29,00 um metro. Gasta um metro e meio para fazer uma calça dessa. Esse forro de bolso que você traz da China, você vai gastar aí uns R$1,20 nesse forro de bolso que está aqui. Essa barguilha aqui você vai pagar uns R$7,00 se você comprar com muita quantidade. Esses aviamentos, esses botões aqui, você vai pagar, se for bom igual esse aqui, você vai pagar uns R$10,00. Isso aqui é costura, isso aqui é pedaço de tecido, isso aqui é costura. Deixa eu ver que costura que é essa. Essa costura básica eu vou pagar para uma facção de R$12,00 a R$18,00, dependendo do lugar para costurar essa calça. Depois eu vou mandar ela para a lavanderia, não é para lavar de sujeira, mas é para bater uma química para ela ficar branca. Esse jeans aqui é denim, azul. Ele está branquinho assim, porque a gente mandou para uma lavanderia. Então, lá na lavanderia, talvez eu vou pagar R$18,00, dependendo do tanto de química, uns R$25,00. Resumindo, uma calça dessa aqui no final das contas vai ser por R$70,00 de custo. Quanto que eu vendo uma calça dessa? Eu vendo por R$300,00, R$400,00. Se alguém colocar... Você pode olhar que marca que é essa aqui? Que marca que é? Qual que é? Vem cá, você está com medo? Não tem marca? Bosta é essa. Eu imagino que deve ser uma calça que eu tenha pago R$1.000,00. Não é das que a gente faz. Mas essa calça custou R$70,00. Certeza absoluta. Como é que alguém compra? Como é que alguém investe R$70,00 em uma calça que consegue vender por R$1.000,00? Quero vocês respondendo. O que é que ela faz? Ela precisa gerar valor. Tem gente que eu conheço em Goiânia, aqui no Braz, Caruaru. Lá no Paraná, como é que chama o polo de moda lá? Alguém sabe? Santa Catarina, no Brusque. Eu conheço da moda, já liderei. Jaraguá, em Goiás. Tem muitos lugares. O que acontece? Tem gente que faz por R$70,00 e vende por R$90,00. Tira o imposto, tira não sei o que e vive sofrendo. Por que eles fazem isso? Porque eles não estão jogando um jogo de valor. Beleza, vou te mostrar como é que gera valor. A gente vai lá, gasta R$200,00 em uma campanha. Não faz sentido você não entender isso. A gente gasta R$200,00, chama os atores da Globo, veste eles com a roupa, tira a foto, vai para um clube, cria uma coleção, faz um book, faz não sei o que, põe no site, tarará. Aí um monte de gente fala, eu quero a roupa que o fulano vestiu. Eu lembro que eu ficava caçando cantor para vestir a roupa. E aí ele vestia a roupa. Olha o que eu tinha que fazer. Além dele vestir a roupa, eu usava a imagem dele. E todo show eu mandava 10 calças. No meio do show ele, quem que é a nossa marca? E ir gastando dinheiro para o quê? Gerar valor. Aí você entende o porquê que as coisas realmente parecem caras. Não é que elas são caras. Eles investiram para ser conhecido. O que faz uma pessoa, às vezes, ganhar R$2,00 de lucro em uma calça? Do mesmo jeito. Ele não gerou valor. Ele acha que o preço é tudo. O preço não é nada. O preço, anota aí, é escravo do valor. O preço é escravo do valor. Tem gente que pensa assim, Pablo, eu queria aprender como é que faz para uma empresa. Pelo amor de Deus, para de assistir a live. Vai no Google e coloca os 10 passos para abrir a empresa. Vai na junta comercial, faz não sei o quê, CNPJ. Não é isso que eu vim te explicar. Eu vim te explicar a ter uma empresa e fazer essa empresa sobreviver mais do que 3 anos. 87% dos negócios do Brasil não duram 3 anos. Não duram 3 anos. Então vamos lá. Nesse processo de venda, presta atenção, o que eu tenho que anotar? Você já deve ter anotado, é retroalimentação de caixa. Retroalimentar caixa. Atendimento aqui, venda é atendimento. O povo confunde achando que venda é só passar o cartão. Não é. É o antes, o durante e o depois. Tem um negócio que chama encantamento. A maioria das pessoas que querem só vender, terminou a venda, a pessoa já não quer saber de mais nada. É igual relacionamento com gente. Você não está vendendo, não é para a gente? Tem que manter isso muito bem. Por quê? Tem um negócio chamado LTV, que mostra sobre o tempo que esse cliente vai passar com você. A venda, eu não faço ela só para escoar o produto. Vou fazer uma pergunta aqui, como é que você chama? Patrícia, eu tenho um produto, escuta isso. Eu fabrico. Vou pegar a calça. Fabrico um milhão de peças, num ano. Dá o microfone para ela. Escuta só. Eu fabrico um milhão de peças. E essa um milhão de peças, vai vir um cliente da Bolívia. Estou te falando um caso, um case que aconteceu. Aconteceu. Chega um cliente da Bolívia, num ônibus, lotado com atacadistas, para comprar toda a roupa que eu tenho. Eu tenho uma base de 20 mil clientes de atacado no Brasil. Só que o da Bolívia veio com o ônibus cheio e comprou... Ou melhor, eu quero que você decida, porque você não vai descobrir o final sem você decidir. Chega um cliente com 40 pessoas, com o dinheiro na mão, para comprar seu produto todo. Um milhão de calças jeans que tem no seu estoque. Um milhão. Esse cara chega com o dinheiro. E aí você está entrando na melhor época de venda, onde tem seus clientes que sempre compram de você. Só que os seus clientes, eles dão cheque, eles compram parcelado em 10 vezes, alguns te dão cano. E aí você ainda vai vender para eles e ainda vai ficar uns 300 mil peças. Você, como é que você chama? Você prefere vender numa sentada, num ônibus. Os caras vão chegar de ônibus, depois vão despachar de carreta, porque é um milhão de peças. Você prefere vender no papel, no dinheiro para os caras. Para quem nunca comprou de você, lá da Bolívia, num milhão de calças, que dá uma tonelada de dinheiro, para sair de carreta. Ou você prefere não vender para eles para atender seus clientes que sempre estão comprando de você. Fala a verdade. Venderia para eles. Você venderia para eles. Você não pode ter um negócio. Olha o que vocês têm que entender. Eu dei um dado para ela. Ela achou impressionante vender tudo de uma vez. Esse case é real. É correto? Não corre. Você não faz um milhão de peças desse jeito. Se você estiver comprometido com o aprendizado, você ia fazer perguntas para mim. Eu ia te mostrar o cenário. Você fez o quê? Você focou no dinheiro. O que aconteceu? Ontem, quando acabou a live, alguém mostrou o tempo que o Diego Neves, que é o melhor da gente aqui, consegue correr. E aí eu falei, esse tempo do Diego é tempo de criança pequena. O Marcos Paulo pulou dessa altura e falou assim, é tempo de criança pequena, mas você não faz. Eu nunca tinha feito mesmo. Eu falei, mas amanhã eu acordo e faço. E aí, resumindo, nós conversamos e eu saí com esse treino na cabeça. 4 minutos e 43 de pace. Acordei e falei, Tô nem aí, eu vou engolir com farinha esse negócio. Saí, fiz em 4h41. E fiquei doido no pé dele, agora ele inventou uma regra lá. E aí o que acontece? Amanhã eu vou fazer de novo e vou bater mais ainda. Sabe o que acontece? Quando você entende de negócio, eu apostei com ele. Se eu não bater, eu te dou 10 mil. Se eu bater, você vai me dar 10 mil. Eu não aposto nunca numa coisa que eu não controle o resultado. Você nunca vai me ver fazendo uma aposta, nunca. Eu não perco a aposta. O Marcos Paulo já me pagou um pix de 50 mil reais. Ele perdeu uma aposta pra mim já. E ele sempre fala, mano, por que esse cara toda vez que vai apostar, ele ganha de todo mundo? Eu não, eu anotaria de jeito, porque isso aí você leva pro mundo dos negócios. Não apostar naquilo que eu não controlo o resultado. E eu já tinha corrido um número bem próximo disso. Eu falei, se eu apertar mais um pouquinho, eu consigo. Resumindo a conversa. Eu consegui bater o número e aí ele falou que a regra era 3 segundos abaixo, amanhã eu vou fazer pra ele esses 3 segundos. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Você ficou encantada nessa 1 milhão, nessa grande oportunidade, mas você esqueceu de uma coisa chamada LTV e de clientes que sempre compram de você. E mesmo com dor de cabeça, você não pode deixar eles porque esses caras do ônibus que vêm da Bolívia podem nunca voltar. Sugestidor, faça a pergunta antes de tomar qualquer decisão. Segunda coisa que você tem que entender. Não foque no dinheiro. Sabe o que aconteceu hoje, quando eu tava correndo? Minha perna deu uma fisgada e eu tinha que parar. Aí meu cérebro começou a sabotar. Dor, 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 dor. Eu falei, dor, tô nem aí. Não vou parar por causa disso. Aí vem de novo, dor de barriga. Aí meu cérebro falou assim, você não vai aguentar, você vai ter que parar agora, senão você vai cagar na roupa. Aí eu falei, se eu cagar, eu fico mais leve. Pode ir. Aí eu fui vencendo, vencendo, criando um monte de metamodelo. Tipo assim, 1 quilômetro com o celular nessa mão, aí o segundo quilômetro tá aqui. Aí eu passava pra cá. Passava pra cá, eu falei, só falta 1 quilômetro. E criando coisa. E o cérebro, você vai vomitar, você vai vomitar. Eu falei, vamos rápido que eu vou ficar mais leve. Vai, vai, vai. Aí tirei o óculos, agora tô mais leve. Agora arranquei a camiseta. E eu tô voando. E comecei a voar. Só que eu lembrava, você não tá fazendo isso com 10 mil. Você tá fazendo isso porque o Marx é um zoador. E você vai pôr ele no lugar dele. E aí, beleza. Aí passava um pouquinho, começava a vir um espírito de derrota dentro de mim. Falou assim, pega esse celular, paga esses 10 mil pra ele. Você não precisa disso. Aí vem a arrogância. Cuidado com isso, você quebrou a empresa sendo arrogante. Eu falei, eu não sou um bosta, eu vou continuar correndo. E veio o vômito assim, ó. Falei, não, vou parar. Fiz o meu melhor resultado hoje. Tá difícil de arrancar os 10 mil dele. Mas amanhã eu vou pegar. Sabe o que acontece? A empresa é igualzinho. O Nésio saiu correndo atrás de mim. Eu olhei pra ele, dei uma risada e falei, não pega nunca. Por que que não pega nunca? Porque ele não modificou os drives ainda. Aí veio outro correndo atrás, veio outro correndo atrás. Eu falei, esquece. Não vai pegar. Porque eu estou instalando isso aqui e eu estou ficando mais leve todos os dias. Eu estou ganhando todo dia. Quando você entende isso, tocar em uma empresa não é ficar igual um robô praticando coisas. É crescer em mentalidade. Para de ficar jogando o jogo do preço, por exemplo. Joga o preço, joga o jogo do valor. Você jogou o jogo do preço. Você escolheu vender pro cara que talvez nunca mais vai comprar de vocês. Esse caso é real. A gente escolheu, num certo dia, não vender. Aí o pessoal, não, mas nós vamos pagar no dinheiro. Não, mas a gente fabricou por meses pra atender essa base de cliente. Aí você sacaneia com o seu cliente, até fica com o dinheiro, mas perde esses caras na cauda longa. Que é a pior coisa que existe. Não faça isso. Pega microfone. Ó. O que você tem que fazer? Mais enquete aí. Você que vai iniciar o primeiro negócio. Você já sabe em qual lixo o assunto você vai empreender? Sim, já sei o nicho mercado, 46%. Tenho dúvida, me traga clareza. 54%. Primeira coisa. Deixa eu passar uma coisa aqui. Daqui a pouco eu volto pra tela aqui, ó. Eu vou te passar aqui, ó. PHD. Escreve aí, todo mundo. PHD. O que é o PHD? PHD. Escreve aí, ó. Escreve aí no YouTube. Paixão, habilidade. Escreve aí. Paixão, habilidade, e demanda. PHD é um título acadêmico pra quem é doutor em filosofia. Tô usando, parafraseando isso pra você entender o que que é a paixão. Não faça aquilo que você não gosta. Dica. Como que faz pra gostar de algo? Quer saber ou não? Conviva com pessoas que gostam. Ponto. Se o Nésio não anda comigo, ele não ia comprar uma Porsche. Se o Marcos, o Marcos, olha pra você ver, o Marcos com 20 anos de idade nunca tinha visto uma Porsche. Eu já tinha visto na minha cidade, mas a ambiência que ele tinha. Quando você não sabe que gosta de algo, você precisa andar com pessoas que gostam. O que que é paixão? Anota aí a palavra paixão e coloca na frente. É igual fogo. É um negócio que te consome. Você fala, eu gosto disso. Quando você não gosta de algo, significa que você tá distante de algo. Só pra você saber. Tem muitas pessoas que viram a cabeça e falam, mas você não gostava disso. Mas começou a andar com o jeito que gosta. E o fato de você andar com o jeito que gosta vai virar o jogo. Então presta bem atenção. Você vai listar suas paixões. Fala uma paixão sua. Vai aí. Estudar. Quem é que é apaixonado em estudar? Tá. Os que levantaram a mão, vocês gostam de ensinar? Olha pra você ver. Se gosta, se a paixão é estudar, você vai escrever estudar e ensinar. O que que vocês têm que fazer? Eu também tenho essa paixão. Essa paixão move uma live que eu juro pra mim mesmo, pelos meus atepassados, que eu vou ficar uma hora e fico quatro. Todo dia. Eu saio ali, eu falo, é uma hora. Aí todo mundo ri. Você sabe que não vai? Eu falo que apostar. Toda vez que aposta, todo mundo perde dinheiro. Aí eles falam, não, não vou apostar não. Vou deixar o pau quebrar. Eu tava nos Estados Unidos uma vez, fui dar uma palestra. Eu chamei e falei, vocês duvidam que eu fale em 59 minutos? Todo mundo riu, debochou. Eu falei, quero 100 dólares e tal. Todo mundo apostou, todo mundo perdeu. Se tiver aposta, que é um desafio, não é aposta, que eu não sou apostador. Eu gosto de fazer o seguinte, é eu que controlo o resultado? Já era, já perdeu. O que vocês têm que entender? Vocês vão agora listar aí pelo menos cinco paixões que vocês têm. Não abra negócio sem saber disso aqui. Beleza, eu sei as minhas paixões. Agora nós vamos descobrir o segundo. Eu vou explicar, pode colocar aí. Quem dá conta de colocar aí as cinco paixões que você tem? Vamos lá. Eu tenho, Pablo Marçal, eu tenho paixão em falar, em estudar, em destravar gente, em levar pessoas para o reino dos céus. Eu tenho paixão em lavar louça. Alguém pergunta por que eu tenho paixão em lavar louça? Porque quem lava louça vale muito em qualquer família. Tudo que alguém não gosta, eu ponho na minha lista para começar a gostar. Quem são os caras que gostam de lavar vasilha? Aaron Buffett, Bill Gates. Não estou de brincadeira, não. Aí você fala, isso é uma idiotice. Então por que você não lava as vasilhas? Porque infelizmente tem a máquina de lavar louça. Porque tem alguém que é pago para isso. Para não ficar muito longe, o que é? Clodoaldo, LTV, o que é? Em português, é o tempo de vida da pessoa com você. É uma sigla em inglês que LTV é o tempo de vida lifetime, time velo. Só põe em português. É o tempo que a pessoa fica com você e tudo fecha aí dentro da sua empresa. Vou te mostrar aqui os cinco perfis de pessoas para você entender LTV. Anota aí, o primeiro. Chama-se comprador. Isso é muito forte, você aprendeu isso aí. Anota aí que eu já volto para o PHD. O comprador. Quem é o comprador? O cara que comprou uma vez. Esse é o teu perfil. Comprou. Certo? O cara que compra de duas a três vezes nesse negócio, ele pode ser chamado de cliente. A base de cliente só é acionada se esse cara comprar. Depende do tipo de negócio. Se for um negócio de atacado ou de varejo, pode variar o número até para cinco. Por quê? Porque senão eu nem considero esse cara cliente. O cliente, ele tem que voltar pelo menos três vezes. Vamos colocar assim. O comprador comprou uma vez. Só para você entender. Fazer produtos para alguém que compra uma única vez é ruim. Escuta o que eu estou te falando. É um negócio que vai ficar cansando e você tem que ficar investindo muito para continuar vendendo. Escuta o que eu vou te falar. Então o primeiro é o comprador. O segundo é o cliente. O cliente, ele compra algumas vezes. Beleza. Terceiro é um cara chamado promotor. É um cara que ajuda a promover a marca, descobriu você, gosta demais. Quer ver? Quem está aqui presencialmente ouviu alguém falar maravilhas ao meu respeito. Levanta a mão. O que aconteceu? Esse cara é o promotor. Ele não é o cliente. O cliente é o seguinte. Ele vê um produto meu lá, gestão do tempo. Ele compra, assiste e estou nem aí. Esse é o cliente. Esse é o comprador. Só que aí ele fala mano, eu gostei desse cara. Então ele tem uma parada ali de aumentar a produtividade. Ele compra outro. E aí ele compra mais um de network e não fala nada para ninguém. Esse cara é cliente. Esses dois perfis não ajudam quase nada no negócio. O terceiro cara é um promotor. Ele sofre uma transformação, uma melhora ou tem um benefício diferente na vida dele. ele começa a promover o negócio. Ok? Quarto. Anota aí. O fã. O trembão. Negócio que tem fã. O negócio que tem fã é assustador. Se você, você vai anotar assim, se eu tiver 75% da minha base de fãs, esse negócio é inquebrável porque eles vêem sozinho um negócio. Como que faz para ter um fã? Eu estou falando do mundo dos negócios. Mistura com a palavra de idolatria, não. Um cara que é fã, ele fala, estreia o melhor que tem. E nem é, mas ele fala que é e acabou. Certo? Ele briga com os outros. Você já viu fãs de iPhone brigando com os caras de Android? E briga, e briga. É tipo fãs do Bolsonaro e do Lula. Tem eleitor, só para você entender, tem eleitor que é o seguinte, ele é estratégico. Tanto faz quem é, ele vota no menos pior. Tem eleitor que se o cara que ele vota é ladrão, sei lá o quê, não quero entrar no mérito de ninguém aqui. Mas a pessoa fala, é ladrão, não interessa, eu sou fã. Aí o cara fala, não, rouba, não interessa. Tipo, os fãs aqui em São Paulo sempre foram fãs do Maluf. O Maluf era um ladrão assombroso. Só que, quem quer falar, eles até criaram um slogan dentro do partido, rouba, mas faz. E aí eles tinham a cara de pau de falar isso e todo mundo pegou e falou, rouba, mas faz, então vamos embora. O que é isso? O fã não quer saber de nada. O fã só quer saber o seguinte, eu tenho benefício com isso. Ok? Esse cara, o fã, ele passa até do ponto na defesa. Pablo, qual que é o melhor cliente de todos? O defensor de causa. Ele não emociona, ele não atropela nada para explicar, mas ele sempre vai te defender. O promotor promove, o cliente compra algumas vezes, vai embora, o comprador, para mim, para mim, e fazendo análise com grandes negócios que eu já fui consultor, a gente cria a oportunidade de não ter esses clientes compradores, esses compradores que compram uma vez. Isso atrapalha o negócio. Ter alguém que compra uma vez e vai embora, ele pegou um esforço nosso e a gente não conseguiu criar uma recorrência com ele. Nós não conseguimos estabelecer negócios duradouros. Claro que qualquer negócio vai ter um negócio assim. Por que o Burger King e McDonald's vivem brigando e se ajudando? Porque eles querem de todo jeito que toda a população americana e a mundial coma um dos dois. Olha que louco jogo que eles praticam. Parece que é deslealdade comercial, mas pelo contrário. Eles criam uma treta para sempre ficar sendo falado. Por exemplo, uma vez eu estava andando em uma rodovia nos Estados Unidos, tinha uma placa escrito McDonald's a 7 quilômetros e do lado uma placa que o McDonald's pagou para mostrar onde que era o Burger King. 1.700 quilômetros com todas as instruções até chegar no Burger King. Eu falei, não é possível que o Burger King ia pôr isso. Quem pôs? McDonald's. Olha o McDonald's fazendo propaganda do outro. Aí o outro vai tirar sarro, faz isso. Eles ficam fazendo esse tipo de promoção do outro porque eles querem todo o mercado e querem que esse povo coma fast food. E a gente não entende, aqui no Brasil parece questão de guerrilha, não, eles estão promovendo um ao outro. O que eles querem é o seguinte, se você der conta de ter mais clientes que eu, é o problema, não importa, mas a gente sempre vai lembrar um do outro. Olha para você ver que louco. Não é guerra, eles não estão com raiva um do outro. Eles estão promovendo. Por quê? Para sempre lembrar na cabeça deles essa guerra de todo mundo e sempre lembrar que é para comer um sanduíche. Olha que coideira. Então, o comprador ele dá prejuízo. O cara comprou uma vez, eu faço algo, ele não fica com isso. Ele está tirando da minha base coisas que eu poderia estar aumentando o LTV, o tempo de vida do cliente. O cliente, ele não tem relação de amizade, ele é um comprador que se qualificou. Geralmente, você não trata como cliente alguém que comprou só uma vez, mais de três a cinco vezes. Depois, o promotor, é um cara que gosta, gosta. É um cara que gosta e promove o negócio para uma, duas, três pessoas. O fã, ele morre, ele fica na fila, ele já, antes de lançar, ele fica esperando. E o defensor de causa, ele é mais ponderado. Esse cara, é o cliente, é o segundo melhor cliente, esses cinco. Pablo, o que eu tenho que construir? Resultado na vida de quem compra de você. Se não tiver, não cresce. Muita gente me julga e fala assim, é o Marçal, nem essas coisas. Eu sempre ouvi isso, está tudo bem. E às vezes eu nem sou esse tanto de coisa mesmo. Mas a verdade é o seguinte, eu dou resultado. Hoje eu parei na rodovia, o, 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 o Tiago Rocha, a gente, todo mundo saiu com os esportivos hoje, fomos lá no resort, e o Tiago não estava ouvindo a gente, atende o telefone aí, homem. Aí ele parou para fechar a capota do carro dele, eu parei logo na frente, passou o carro, vou tirar foto. aí eu, tchitim, 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 que tanto de gente. Aí eu vejo, para mim é a mesma coisa, só que eu pergunto, me conheceu quando? O que que eu mudei de sua vida? É bonitinho demais, quando eu não mudei nada a pessoa fala assim, eu acordo de vez em quando quatro da manhã. Certeza que eu não mudei nada na vida da pessoa. Ele só gosta de mim. E até vale a pena ele encostar o carro porque ele me vê na rodovia. É uma doideira esse treino de fama. Mas quando chega alguém, aí... Só nessa parada que eu esperei o Thiago Rocha fechar, cinco pessoas me reconheceram. Chegou uma senhora com neném de colo e começou a chorar. Aí veio um cara, que é o marido dela, e ficou desesperado. Eu falei, esse aí não foi transformado, foi transtornado. Aí eu falei, e aí, o que eu mudei? O cara mudou tudo. Eu era travado nisso, eu era isso. Você salvou minha família, você não sei o quê, etc, etc, etc. Esse cara, ele é um defensor de causa. Pode acontecer o que for, esse cara vai defender. Essa turminha aqui que é só tirar uma foto, não é nem fã. Esse povo, eles viram uma vez e quer a foto. Tanto faz pra mim. O fã, cara, o fã, ele defende você estando certo, você estando errado. O que eu quero que você entenda é que pra construir um negócio sólido, você tem que estar do cliente três pro cinco. Do um e o dois, seus negócios não são sustentáveis. É por isso que as empresas quebram, tá? Voltando pro PHD aqui, então. Depois de entender isso aí, volto pra cá. Por que você me acompanha? Gosto do conteúdo, nem sei, você já me transformou. Olha lá, gosto do conteúdo, 61%. Volta aí, Ket, por favor. Nem sei, 4%. E você já me transformou, 39%. Por que eu tenho que listar as minhas paixões? Não dá pra fazer o que não gosta. Mas todo começo, você precisa estar de aula, é só andar com quem gosta, entrar no ambiente de quem gosta e mirar, modelar o resultado de quem já tá fazendo isso. Dá pra ter paixão por coisas que você não tem. A paixão, ela não começa na infância, não. Ela começa no ambiente. Então, se você... Eu até falei na live de ontem. Se você for numa periferia, você vai achar alguma criança que tem o sonho de ser engenheiro mecatrônico? Você acha que acha? Você acha que encontra? Por quê? Por causa do ambiente. Isso não passa na TV. Mas o que que passa na TV? Futebol. O que que na periferia todo mundo quer ser? Joga do futebol. Por que que um monte de criança começa a admirar o tráfico? Pela organização. Os caras querem fazer parte do mundo do crime. Por quê? Porque vê o tempo inteiro que eles são fortes, que eles criam resistência e tudo. Ou então eles querem ficar do outro lado da polícia. Então anota assim, ó. Ambiente constrói crença. Vamos lá. Na escola. Alguma vez. De verdade. Essa aqui eu quero olhar pra todo mundo aqui. Alguma vez na escola. Alguém falou que você ia empreender? Não. Eu queria ver um só aqui. Olha o que que eu ouvi do meu professor de filosofia. Esses miseráveis. Desses empresários. Eles são imperialistas. Aí eu falo. Ah, mas sério. Eu conheço vários. Não vejo nada disso. Mas eles ficam doutrinando as crianças. Quando você foi pra faculdade. Alguém falou que você ia empreender? Tem algum curso na faculdade? Que fala de empreender? Meu filho. Seja bem-vindo à geração da liberdade. Não faz sentido. Desde pequeno a gente é ensinada a não empreender. Parece que sobra só pros que tem coragem de romper. Escreve todo mundo assim, ó. 2023 é ano de empreender. Todos que estiverem no pior ano da sua vida vão bancar num negócio chamado empreendedorismo. Nível 1. Não tem empresa? Vai ter. Nível 2. Empresa não dá. Vai dar que eu vou te ensinar. E gerir esta bomba. Nível 3. Esse trem não cresce. Vai crescer. Nível 4. Cresce, mas não sai do platô. Não sai daqueles 300 mil de faturamento. Nós vamos ativar a exponencialidade desse negócio. Pra isso, você tem que deixar as metas de lado e ser um perito em indicadores. E, gente, posso explicar aqui. E, quinto, quem já é exponencial vai construir legado. Nós vamos falar de equity. Então, não tem como uma única pessoa que está assistindo essa live, nessas quatro plataformas, falar, este programa é pra mim. A não ser que você fale assim, ó. Eu vou esquecer tudo o que você está falando agora e eu não quero empreender. Só que eu vou lembrar daquela tia que eu encontrei no ponto de ônibus. Ela fez uma pergunta. E essa pergunta queima no seu coração, que eu sei. Quem não quer ter seu próprio negócio? Eu sei quem não quer. Quem não sabe que tem capacidade pra isso. E eu vou te falar. A relação de capacidade com a potência que você carrega é desproporcionável. Você não precisa ser capaz. Você precisa ter pujança. Você precisa ter potência. Hoje aconteceu algo interessante. Pra vencer o meu melhor tempo, que eu fiz hoje, eu fui sozinho e não olhei pra ninguém. Vazei. O Eric, que trabalha aqui. Cadê o Eric? Tá aí? Ele tá segurando a câmera ali. Ele começou a fazer perguntas pra mim. Ele me perguntou, como é que eu posso crescer segurando a câmera? E é o... Ele é o... Talvez ele corre até mais que o Diego. E aí, o que acontece? A gente vem perguntando. Ele falou, o que é das doideiras que você tá fazendo? Arrancando a roupa, arrancando óculos, fazendo doideira. Aí ele falou assim pra mim, você tá tipo forçando o seu cérebro a acreditar, né? Cara, eu soltei um código que eu passei mal. Eu falei, não tô. Eu não convenço o meu cérebro, não. Todas as vezes que eu falo o que eu vou fazer, eu faço. Isso. O meu cérebro acredita nas minhas palavras e ele acata o que eu tô falando. Diferente de gente que fica ludibriando o cérebro e nunca faz. Vou te dar um código, se você não pegou. Não fique falando palavras vazias pro seu cérebro. Se você falar o que vai fazer, se tiver faltando um dedo, uma mão, um pé, um braço, termine aquilo que você falou. Por quê? Porque se o seu cérebro ver só a boca falando, quem vai fazer ele fala, eu nem vou achar o saco, porque esse cara é invencível, ele é imparável. Essa mulher é um saco, ela não para enquanto ela não consegue. Essa é a palavra de quem? Do cérebro. Quem é o sabotador? De qualquer empresa, de qualquer casamento, de qualquer coisa? O cérebro. E aí ficou todo mundo em volta assim, com o olho arregalado. Eu falei, não tem, eu de verdade. Eu não fico falando coisa pra ludibriar, meu. Eu falo pra ele assim, ó. Está feito. Já viu quando eu faço assim, ó? O que que eu falo? Já é. O cérebro fala, quando... Ai, chega a arrepiar o meu braço aqui. Quando esse som sai da minha boca, todos os dias, já é. O meu cérebro fala, beleza, eu vou com essa outra coisa pra atrapalhar você. Essa aí já é. Eu não fico brincando. Eu falo, vou fazer. Vou e acabou. Pabllo, se eu não conseguir de primeira, o cérebro fala, ele nunca para. Ele vai conseguir. Aí ele fala, vamos mexer numa coisa que ele não domina ainda. Isso aí ele não vai parar, enquanto ele não conseguir. Então listou as paixões? Vamos pra segunda bolinha aqui, ó. Chamar habilidades. Qual que é o seu problema? De verdade. Você aprendeu coisas inúteis por 13 anos de escola. Pabllo, não fala assim. 90% do que você aprendeu na escola não te serviu pra nada e nem vai servir em momento nenhum. Inclusive, você não lembra da maioria dessas coisas, só pra você saber. Eu acho bonito vocês estão anotando. Se vocês não transformarem esta merda de anotação em ação, vocês também estão praticando o mesmo método do MEC. Por que que você pega qualquer livro meu, presta atenção nisso aqui, você pega o meu livro, vai cuidar da sua vida, abre o livro, acaba o capítulo, tem o que aqui? Você consegue ver? O que que tem no final? Não tem sentido um livro que não tenha tarefa. Aí o cara fala, a literatura brasileira, ela tem a sua própria, deixa eu falar, é inútil um livro que não aponta você pra uma ação. Não faz sentido um livro não apontar você pra uma ação. Pablo, você tá falando mal dos autores? Não, a fé sem obra é morta. Ideia sem ação não vale nada. Então você pega, uma pessoa falou assim, eu vou gravar um áudio, você podia era dar esses livros seu de graça. Eu falei, eu te dou, tem um audiobook aqui. Ele falou, mas eu queria as tarefas. Você compra as tarefas. Eu não vou te dar as tarefas. O áudio você pode ficar. Ele, não, mas eu quero as tarefas. Então você tem que respeitar o autor. Paga as tarefas. Um dia a menina falou, seus livros é caro. Eu falei, pois é. Toda hora acaba aqui, não compre. Compre os baratos. Pablo, mas por que você é desse jeito? Geração de valor. Eu decidi jogar um jogo diferente. Eu não fico me curvando. Alguém sempre fala pra mim, você tinha que pôr seus livros igual do fulano. O do fulano vende igual água. Eu não tô vendendo água, eu tô vendendo nitrogênio. A água você encontra em qualquer lugar. Se chover, é só abrir a boca. De graça a água. Agora aqui a parada é o seguinte. Nitrogênio. Você tem tanque pra isso? Você tem motor pra isso? Tem gente que não tem. Sabe o que é que te falta? Eu quero desafiar quem que estudou escola pública. Eu estudei escola pública. Fala uma habilidade que a escola pública ou privada desenvolveu você. Fala o nome da habilidade. Qual que é o problema? Um dia você vai me ver presidente do Brasil e nós vamos refazer esta bodega. Eu acredito nisso de verdade. Nós vamos refazer essa bodega de ensino. O ensino tem que ser voltado para as paixões, habilidades e demandas. Olha só como é que eu ensino hoje. Só demanda. Você vira uma máquina que não tem habilidade, mas você vira uma máquina de automatização para fazer o que foi programado. Você precisa despertar até o último dia da sua vida habilidades novas. O que é que vale numa pessoa de verdade? Não é de onde ela vem, não é a família que ela tem, são as habilidades, são as habilidades, é o que faz ela nunca ficar sem dinheiro. Você sabe o que é que faz a pessoa acabar com o dinheiro toda hora? A habilidade. Há uma habilidade monstruosa que eu tenho que sugerir para você comer com farinha de manhã, de tarde e de noite e sonhar com isso enquanto estiver dormindo. Habilidade emocional. Sócio emocional. Se você não trabalhar isso, qualquer hora você está irritado, qualquer hora você quer descontar a sua raiva nos outros, qualquer hora você fica afirmando, fofocando, pega as emoções e entenda como é que elas funcionam e dê sua vida nisso. Lista aí para mim. Vamos ver, você listando. Cinco habilidades que você tem. Aí eu te pergunto, você tem habilidade de comunicação? Não. No pior ano, eu vou ensinar a fazer vídeo. Pode me cobrar. No pior ano, eu vou ensinar a fazer vídeo. Tem gente que tem medo de câmera. Você não tem medo de câmera, você só precisa se soltar. A câmera é inofensiva. Quer ver uma coisa que um monte de gente tem medo? Escuro. Quantas pessoas morreram por causa do escuro? Você sabe falar? Milhões têm medo de escuro e nenhum registro de morte no escuro. Tipo, o escuro matou a pessoa. Nunca existiu isso. A pessoa tem medo de escuro e não tem malícia para sentar embaixo de um pé de coco da Bahia. Olha que louco. Só para você saber, tá? Coco da Bahia mata mais gente do que tubarão. A pessoa tem medo do tubarão, mas é sem noção e sentar debaixo de um pé e carregar de coco. O coco tem 40 metros de altura. O coco cai da traumatização craniana. Olha para você ver o tempo que você é doido. Nossa, eu sempre vi as pessoas relaxam debaixo de um pé de coco. A falta de malícia. Tem medo de escuro que não mata. Tem medo de tubarão que estatisticamente mata menos gente do que o pé de coco. Fala assim comigo, isso não faz sentido. A pessoa não precisa ter medo do pé de coco. Ela só tem que ter malícia. A malícia vai fazer você sobreviver. Vai fazer você ser abundante. Vai fazer você ir muito mais longe. Eu estou numa obra, cara. Eu fico doente. Fico doente da pessoa não perceber que tem um perigo iminente toda hora na obra. Aí você fala para o cara Mano, você viu aquela abelha ali? Um dia numa obra minha. Eu falei para o cara Você está vendo aquela abelha ali? Aqueles marimbodos? Estou, mas eles não veem aqui não. Subiu na escada, o marimbodo catou ele e teve que pular lá de cima. Falei, olha a falta de malícia. Visei o negócio, você subiu e a picada é muito menos dolorida do que você. Olha que bosta. É muito melhor você tomar 50 picadas disso aí e não pular. A escada era alta. Aí o cara não tem malícia. Primeiro, eu avisei. Põe fogo nisso aí. Tira isso daí. Se o cara tem malícia, ele preserva a vida dele. No mundo dos negócios, se você tiver malícia, você não vai vender para qualquer um. A malícia, um dia o cara ia roubar a Carol, deu uma buzinada, o cara foi embora. Tem gente que não tem malícia, mas ele quer matar os outros. Tipo, era eu antes de dar a buzinada. Mas a malícia, a pergunta, eu perguntei, o que um sábio faz numa situação dessa? Faria? Eu sempre faço essa pergunta quando está faltando oxigênio no meu cérebro. Sabe o que acontece? Você tem medo de coisas que não existem e não tem malícia daquilo que vai fazer você mudar de vida. Você não presta atenção nos perigos. Quando alguém fala para mim assim, ó, está em crise, eu aprendi. Nunca cresci tanto na última crise. Nunca cresci na minha vida inteira como na última crise. Por quê? Porque eu vi todo mundo dando passo para trás. Em todos os meus negócios, eu dei um passo para frente ou dez passos. Em construção civil. Ninguém vai construir. Pode construir. Pau na maca. Aí os caras, mas não dá. Não tem ninguém construindo. Eu falei, pode construir. Vou te falar por quê. Porque nessa arrancada, eu quero antecipar a compra de material porque vai tudo ficar barato agora. Depois que todo mundo acordar que esse trem não vai parar, a construção civil, vai faltar material. Eu fui comprar uma Porsche e entrei na fila. Quinze meses para o carro chegar. No caso, é essa que o Nézio comprou hoje. Quinze meses para o carro chegar. Por quê? Porque todo mundo deu um passo para trás. Só para você entrar na fila, eu tinha que pagar cem mil reais. Não é para comprar o carro, não. É para ficar na fila esperando o carro quinze meses. Vê se tem base. O carro... Deixa eu te contar o que aconteceu no mercado. O carro valia seiscentos mil. Ele subiu de preço para oitocentos e quenta mil. Não venceu a fila, o carro foi para um milhão de reais. Mesmo o carro. Você vê o que é crise para alguns. Para alguns, é a grande oportunidade da vida. Liste as suas habilidades. O que eu sugiro que você faça em dois mil e vinte e três? ative pelo menos doze habilidades primárias. A principal habilidade que eu quero te colocar aí é a digital. Isso é habilidade. Ou você é ponto com ou você é ponto fora. Você tem que saber disso. Vamos lá. Coloca uma enquete aí. Você hoje é ponto com ou é ponto fora? Você domina. O que é ponto fora? Quem faz menos de dez mil por mês na internet? Você pode ter o emprego que você quiser. Sobra tempo suficiente para você ter um e-commerce, para você fazer um dropship, para você fazer qualquer coisa que dê dez mil reais. Você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira não sabendo disso. Então, o que é o ponto fora? Quem não faz dez mil? Coloca aí. Vamos ver. Acho que vai dar 94% ponto fora e 6% ponto com. Vamos sugerir. Coloca aí essa pergunta. Por que eu falei para você desenvolver doze habilidades? É o que eu faço nessa mentoria aqui. O jogo da vida. Toda semana eu aponto uma coisa para a habilidade. Vamos estudar isso aqui. Nós vamos desenvolver isso. Por que nós vamos desenvolver? O tripé dessa mentoria, o jogo da vida, é o quê? Virtualizar. Ou é renda extra na internet. E a última ponta é construir fortuna. Se você for a pessoa mais empenhada, mais dedicada que eu já vi, você pode entrar na ala da fortuna em um ano. de verdade, eu lembro do dia que o Nézio fez o primeiro lançamento. Mas ninguém é bobo. Ele fez um milhão de reais porque eu entrei com ele na live e falei, o Nézio é, ele é o apelido dele aqui no nosso ecossistema, é o José do Egito mesmo. Ele é um administrador. E aí eu chamei ele disso, ele foi lá e fez um milhão de reais. Marcos Paulo não fez um milhão de reais no lançamento pessoal dele, mas já fez centenas de milhões de reais comigo. Já fez, Marcos? Ele está falando que fez. Ficou revoltado ali o que eu falei. Depois você me conta em qual, porque eu não vi os seus relatórios. Ah, é mesmo, bateu mesmo. Resumindo aqui, ele fez, eu gosto de irritar ele também por um motivo, porque ele achava que nunca ia lançar um produto dele. apesar de ser o maior lançador do Brasil financeiramente, ele viu a dificuldade de fazer o próprio produto. E como eu não acompanhei os resultados pessoais dele, está de parabéns, Marcos Paulo, que você conseguiu fazer isso. O Marcos Paulo, sendo conhecido, mas não abrindo a boca, a galera não queria comprar. Todo mundo quer pagar 200, 500 mil reais para ele ensinar a fazer. Mas os produtos que você tem que ir lá e mostrar, é diferente. Você precisa se destravar. Ele destravou na comunicação. Ele tem destravado em tanta coisa que está ficando um cara absurdo. um dia eu falei para ele, você ganha muita grana, você faz muita grana comigo, não faz? E lança um monte de gente. E se eu não existir mais? Aí o cara, eu vou dar certo na vida. Eu falo, por que você já não antecipa e faz isso agora? Vamos simular que eu não exista mais. Uma coisa que eu acharia muito ruim é de morrer deixando os outros na mão. O que eu já faço? Bora todo mundo agir como se eu não estivesse aqui. Por quê? Porque fica todo mundo esperando eu fazer algo. Eu não dou expectativa para ninguém. Você aprendeu uma habilidade nova por mês, eu te garanto, no final desse ano você está próspero. Tem gente que fala, mano, eu queria prosperar rápido. Ó, tráfico de droga é bem rápido. Roubar carro também deve ser bem rápido. Só que é o seguinte, na velocidade que você pega as coisas dos outros e na velocidade que você acaba com a vida dos outros, uma hora uma bala vai achar o centro da sua cabeça. acho que não compensa apesar de parecer que por conta da política o crime está compensando. Mas isso é temporário. Nós somos um país de 500 anos aconteceu isso várias vezes. Tenha paciência. Só não pare de prosperar. Beleza. Você potencializou suas paixões? Você aprendeu que potencializou suas habilidades? Cadê as demandas? Vou explicar. O que que faria o Brasil explodir agora? Se eu fosse o presidente da república hoje eu iria dedicar maior parte do recurso do erário público de 8,9 trilhões é o caixa do Brasil eu iria dedicar numa pasta chamada infraestrutura. Digo por quê? Em 1990 a China era menor que o Brasil em PIB. Vocês sabem dessa informação? A China vai ultrapassar os Estados Unidos em cinco anos. O que eles fizeram? Eles usaram o jogo dos Estados Unidos explodir em infraestrutura infraestrutura na época da Copa o Brasil cresceu pra caramba e freou de novo. Só pra você ter uma noção tem 100 mil obras 100 mil projetos parados e 20 mil obras inacabadas no Brasil. Eu estudei a fundo isso na candidatura pra presidente e eu lembro muito bem como que resolve isso. Só pra você entender se a gente tocar os 100 mil projetos que tem pra tocar não fica um desempregado no Brasil. Só que não é do interesse dos caras. Você tem que saber que o político gosta de um pequeno caos pra mostrar que eles dão conta de ser um solucionador eterno mas nunca resolve. Pablo, por que você tá falando desse assunto? Seguinte, se a gente não consegue fazer na política aqui a gente consegue porque ninguém tem que mandar na gente. Deixa eu te falar isso aqui que tá acontecendo agora nessa live nesse exato momento é uma revolução de mentalidade de digital e de empreendedorismo. Quando eu tô te chamando pra você andar comigo eu te falo eu tenho peito suficiente pra bancar o que eu tô falando. Eu entendo e foram essas coisas que me fizeram chegar até aqui e eu sei que o que eu tô vivendo aqui não é nem a sombra do que há de vir. Eu sei o seguinte se você não tem resultado é porque você não anda com gente que sabe construir isso. Eu falo pra você é hora de você andar com quem é ponta firme com quem entende com quem não baixa a cabeça com quem não olha pra trás que aquelas pessoas que não sabem fazer elas vão descobrir de alguma forma. Alguém que nunca precisou do como pra sair do lugar eu queria que vocês escrevessem assim ó eu não preciso saber o como pra sair do lugar eu preciso ser o quem resolve. Aí beleza e o como vem aonde? No caminho. Eu sempre descubro no caminho. Sabe o que é mais interessante? Hoje o Nésio não acordou pra comprar uma Porsche de um milhão. Hoje eu não acordei pra comprar uma Ferrari de alguns milhões. Ninguém acordou pra fazer nada disso. A gente falou vamos fazer a live e vamos correr. Depois de correr a gente entrou num tanque que tem aqui tem um ato aqui atrás da minha sala todo mundo entrou na água trincando gelada aí o último que chegou na corrida foi o Thiago Rocha o Thiago Rocha pegou uma penalidade de ter que comprar as frutas a gente ficou junto aí eu falei vamos fazer o seguinte vamos ali no galpão na oficina? Vamos. Aí eu chamei cara vamos fazer um rolê vamos pegar os carros aí os esportivos vamos embora ele pegou uns 5 carros e saiu. E aí no meio do percurso vamos passar ali na loja só que no meio do percurso o Nézio viu eu dando uma ordem aqui hoje nas principais garagens não é pra parar carro não ser esportivo todos os outros carros param pra lá o Nézio viu e fez assim ele não tinha um esportivo ele tem uma Porsche uma Macan de 400 mil mas não é esportivo ele olhou pra garagem fez assim ó eu vi aí eu falei ô Thiago parabéns cara que você tem uma Porsche Spyder né que é conversível não sei o que aí o Nézio olhou pra ele de novo assim ó o nome disso é inveja aí ele olhou bem assim pro menino pro Thiago Rocha aí ele falou assim você tá vendendo aquela Porsche? aí eu falei vamos lá buscar ela ele respirou bem fundo eu sei que é pra que jeito? assim bora pega esse carro eu não saí de casa pra comprar a Ferrari ele não saiu de casa pra comprar a Porsche o problema é que o cômodo desenrolou no percurso alguém fala então amanhã é só andar com vocês na caminhadinha que eu vou comprar a Ferrari e Porsche não amanhã não mas quem sabe no ano que vem o chefe de segurança tava bem aqui viu a gente comemorando o Nézio falando que comprou a Porsche sabe o que aconteceu? o chefe de segurança ele falou assim ano que vem eu não quero saber eu vou comprar a minha é construção é ambiente o que você tá construindo hoje? o que você construiu no último ano? vamos saber se você tá no caminho certo o que você construiu de 2021 pra 2022? ei vamos lá o que você construiu? 68% falou que era ponto fora e 32% falou que é ponto qual parabéns tá impressionante o número alguém tá falando que o sol tá cortando aí ó vocês tão percebendo? tá vamos lá vamos ver as demandas aqui agora o povo come sim ou não? todo dia sim ou não? quem são os caras mais ricos do Brasil? o Jorge Paulo Lema que é de alimentação dono do Burger King mundial dono da Heinz que é aquela não sei explicar o que que tem dentro daquele ketchup mas é o melhor do planeta terra ele é dono de uma série de companhias de alimento e bebida a Bill Diniz ele vende do grupo pão de açúcar mas ele tava vendendo o que? comida aí você vê os caras olha só quem são os mais ricos desse país alimento tecnologia alimento tecnologia alimento de novo a era da soja aí você pega esse povo de carne que é proteína educação a lista dos bilionários tá em torno de alimento tecnologia e educação sabe o que que é isso? essa é uma demanda eterna se a gente falasse hoje todo mundo vai ficar pelado e todo mundo aceitasse nunca mais ia ter demanda pra roupa o negócio é o seguinte quanto mais filme você assiste mais novela você assiste mais noticiário você assiste mais coisa você vê sobre roupa e moda mais esse mercado é potencializado ou seja tem demanda pra caramba eu comecei lá no calceta o que que eu tava caçando alguém sabe? eu tinha meu motivo pra ser atendente de calceta o que que era? pagar a faculdade olha que coisa eu não tinha o propósito de entrar em brasil telecom pra ser presidente não eu queria no depois do decorrer ser presidente desse grupo eu entrei na faculdade já arrumou o som se não volta outro microfone tá cortando até agora enquanto tá falhando escreve assim marçal tô colado em você só cola aí você fala não eu vou assistir todas as lives até o final do ano deixa eu te falar no mentoria você tem instrução exata de construir o caminho que você precisa as lives eu até quero que você escreva as lives são aleatórias por favor imediatamente traga outro microfone aqui pra mim tem gente falando que não tá se tem lugar que não tá então bem lógico esse microfone tá cortando escreve assim ó demanda é igual mercado eu vou fazer uma técnica aqui ó vou usar dois microfones ó se não funciona então o que acontece ficou bom aí vai ficar estéreo o som eiê ei beleza tá cortando lá vamos testar com esse aqui faz o inquérito pra ver se tá cortando o microfone ó tá normal ó lá tem lugar que tá cortando às vezes a pessoa é escassa não funciona na casa dela o mesmo áudio escreve aí ó demanda é igual mercado os principais vamos lá o povo vive doente sim ou não então sempre vai vender remédio e o pior de tudo é que às vezes você não abre os olhos se você não cuida da sua alimentação você vai ter que usar remédio quais são as três indústrias que mais matam nessa ordem alimento remédio e arma incrivelmente parece que a arma mata mas a arma só mata na mão errada remédio só mata na mão certa e alimento só na mão certa também o que é a mão certa? a pessoa só quer comer a arma você coloca pro cidadão de bem dificilmente ele vai matar alguém acontece também claro tem gente que não tem inteligência emocional o que que eu sugiro? ao invés de proibir o uso de arma tinha que ter um curso de inteligência emocional pra pessoa porque não adianta você passar num psicotécnico e dar uns tiros numa folha eu tenho arma eu sei como é que é que faz não faz sentido você pegar uma arma e não entender o que que é inteligência emocional ao invés de proibir eu sugiro né pra esse pessoal novo aí não interessa eles não querem eles querem desarmar a população pra a população ficar frágil mas resumindo se você tem inteligência emocional eu acho que tinha que ter isso na escola desde o primeiro dia você não brigar com os outros você não bater nos outros isso seria o suficiente agora você olhando pra demanda de mercado tem horas você vai escrever assim ó preciso estudar as janelas de oportunidade o mercado sempre vai precisar de comida sempre vai precisar de remédio sempre vai precisar dessas coisas todas vocês duvidam que o mercado sempre vai precisar de gasolina sim ou não? sim sim ou não? não então pode investir nisso tudo que é muito necessário ele é regulado os preços o que que você tem que fazer? arrumar um jeito de gourmetizar o que você faz vou te dar um exemplo o cara que compra por preço no frigorífico a carne monta um açougue ele tem que ficar louco vendendo o que? preço o cara que aprendeu comprar um corte especializado fazer um branding ele vende a carne o dobro do preço e acha o cliente que paga aquilo vocês sabem disso? não sabe? um dia eu comprei um contrafilé desse tamanho angus angus não é vaguio dois mil e quinhentos reais uma peça desse tamanho aí eu olhei com aquela eu sou ex-pobre né não consigo esquecer da pobreza eu olhei e falei dois mil e quinhentos eu compro um boi é estou te falando dois mil e quinhentos aí você compra um boi aí eu olhei para aquela peça e falei o que ela tem de mais? vamos estudar fui ver perguntei para o cara que eu comprei o que tem de mais nessa peça? ele falou olha para os rajados de gordura que tem no meio da peça isso se chama marmoreio o marmoreio vai até 12 essa peça que você comprou é marmoreio 8 sabe essa gordura? é a melhor gordura do mundo chama ômega 3 aí eu falei você está de brincadeira eu nem sabia aí eu falei eu não vou acertar nesse cara eu vou estudar ômega 3 tem na folhagem verde escura tem no peixe tem em alguns lugares e na carne do vaguio tem aquela gordura que está de dentro não é uma gordura ruim nem saturada é a gordura de ômega 3 é por isso que custa isso aí eu fui na fazenda fui conhecer o boi o boi ouve eu ouvi tá o boi ouve música clássica ele brinca ninguém acha o saco ele nem pode passar raiva e fica a noite inteira tocando música clássica e as boizinhas falam assim ó ele nem estressa não tem estresse com esse gato é a carne dele vale 2.500 o que acontece? você acha isso absurdo eu também achei mas é a melhor carne que eu já comi na minha vida a melhor carne que eu já comi na minha vida aquela carne que vocês me viram lá pagando uma conta de 30 mil reais no catar a carne que coloca o ouro em cima aquilo lá pra mim não vale nada o problema é que aquela carne é de vaguio aquela carne é de vaguio e o cara pôs o ouro por cima se você arrancar o ouro ou não pra mim não vai mudar nada a carne já é o vaguio aí você fica impressionado com isso tem um aluno aí o Gerson ele tá aqui daqui a pouco eu quero é você que é o Gerson? o Gerson ele abriu alguns negócios gerou você fez o pior ano né Gerson? você gerou 45 empregos? sobe aqui dá o microfone pro Gerson tá aqui o microfone vem cá ó nós estamos falando de negócio você tinha negócio antes de fazer o pior ano? boa noite pessoal tudo bem? você é de onde? senta aí eu sou de Minas Gerais o sotaque confunde um pouco o pessoal pensava que eu era de Goiás e todo mundo pensa que eu sou de Minas é da hora demais eu fui cair na besteira de entrar no pior ano o ano passado fala pertinho do microfone vim fazendo as tarefas as atividades aplicando aprendendo não parei e aí o que que acontece eu sou estou gestor de tráfego isso é que me trouxe até aqui porque eu entrei numa mentoria em 2020 que era o 12K e aí eu comecei a estudar eu sou um cara muito analógico gosto de números e comecei a aplicar lá no interior mesmo o pessoal tem uma mente você começou a aprender no 12K? lá em 2020 assistindo lá a casa digital isso e eu não sabia nada sobre pitch de venda sobre storytelling nada nada mas aí eu acreditei comprei eu fiquei andando lá em casa mais de 30 minutos até tomar a decisão e a Priscila você vai estudar vai comprar mais um curso eu falei aí veio aquele negócio tentando me bloquear eu fui lá no quarto abri a bíblia e falei Deus vou sentir no coração que agora vou respirar fundo se eu ficar em paz eu vou entrar independente da pessoa que eu mais amo na minha vida Priscila ela está de acordo ou não eu vou entrar quanto que era o 12K? você lembra? era 3,500 3,500 só para vocês saberem quem está assistindo agora o que a gente ensinou no 12K tem de bônus nesse é o PDA ele é ele é só uma versão melhorada três vezes mais potente então ele pagou 3,500 em 2020 aprendeu lá no La Casa agora ele está entrando no pior ano já está embutido dentro já tem uma versão nova de virtualização empresarização e mudança de mentalidade fala o que você mudou de verdade no pior ano o que eu mudei que eu fazia mais as coisas eu e a Priscila eu falo até que era uma urgência e hoje eu tenho um negócio grandioso aqui em Alphavib saí lá de Minas Gerais fiz uma pergunta para o Pablo no final do ano de 2021 e ele falou o seguinte porque eu partia sempre num platô de lucro e tudo não passava daquilo ele falou assim comigo você precisa mudar de ambiente conhecer novas pessoas vai te dar novas ideias e você vai conseguir novos resultados em abril do ano passado um rapaz que eu vim para prestar gestão de tráfego para ele me chamou para vir para cá desde lá de Minas eu sabia que eu não ia trabalhar para o negócio dele ele seria meu sócio e eu pus lá Tales Lima sócio e sabe com o que que eu entrei no negócio com quatro palavras sangue suor lágrima e gordura porque ele tinha o capital e a ideia você começou a dar palestra está com a desenvoltura assim você é palestrante também pois é dez em um palestrei aqui já na box no ano passado com o Kleber continuei lives no Instagram segunda terça quinta às 21h7 pergunta aí faz uma enquete quem tem medo de palestrar e live palestra barra live já fiz Deus me livre e guarde de fazer você coloca essa opção quem só fez uma vez e quem está pronto para aprender a fazer esse tipo de coisa e aí o que que mudou a vida você não sabia comunicar do jeito que você comunica hoje o que que mudou aprendendo a comunicar aprendi a ser intencional e a gerar valor mesmo literalmente para o próximo o que eu faço não é para mim eu estou agradando sempre a Deus e eu sei que com uma palavrinha que eu der eu posso mudar a vida daquela pessoa naquele dia então hoje graças a Deus o Instagram pulou de 6 mil para 13 mil e estou só tacando pressão você está ligado que eu descobri que eu era famoso com 18 mil com 18 mil eu fiz um evento eu não imaginava que as pessoas gostavam de mim desse tanto 18 mil seguidores hoje eu tenho 3.2 milhão só no Instagram mas um dia eu fiz um evento para 500 pessoas geralmente quando aqui está cheio cabe 500 pessoas eu fiz um evento no centro de convenções para 500 e aquilo mexeu tanto com a minha cabeça porque eu entrei eu nunca tinha visto uma pessoa histérica perto de mim em relação a mim ao Justin Bieber esse povo eu já tinha visto mas ver a pessoa fala assim o que que é isso eu tinha 18 mil seguidores e começou a vir gente foto não tinha acontecido isso ainda aí eu vi aquilo eu pensei eu fiquei famoso 18 mil sabe o que que estava rolando eu estava gerando valor rodando o estado de Goiás Brasília São Paulo dando palestra palestra sem parar isso foi em 2018 para você ter uma noção eu não era famoso antes de 2018 era conhecido em um nicho ou no outro telecomunicação e da moda lá em Goiás só só que esse tal de digital quando meu cérebro acoplou e eu virei digital prazer meu nome é Marçal Digital inclusive uma das bisempresas tem esse nome quando eu internalizei o tal do digital eu comecei a pensar digitalmente aí eu falei acabou eu não vou jogar mais do jeito errado vou jogar do jeito certo escreve assim ó eu vou jogar no digital eu resisti em fazer Instagram eu resisti em fazer live na primeira tentativa de fazer uma live meu amigo da época vou chamar assim me ligou igual esse telefone que tocou aí agora me ligou e falou ô Pablin está brega você não é famoso não para com isso e desligou eu desliguei olha a resposta que meu cérebro deu estou nem aí vou fazer de novo quantas pessoas estavam estindo ele e uma pessoa que eu nunca vou descobrir quem era tinha duas aí entrava na live de novo eu via ele lá enchendo o saco olha o famoso olha não sei o que nossa o que eu ouvi de gente enchendo o saco se eu soubesse que esse povo atrapalharia desse tanto eu tinha criado uma conta nova longe desse povo mas me fala uma coisa vou te falar agora a principal mudança conexão com Deus meu lado espiritual e ter largado os vícios com droga bebida e parado de prejudicar as pessoas que eu mais amo e principalmente a Priscila que dos meus 23 aos 30 eu tenho 33 eu usei muita droga por causa de futebol e vitimismo né então isso foi assim gratificante poder fazê-la feliz hoje a gente mora aqui e assim só é só fazer se eu sair lá do interior consigo salva de palmas obrigado valeu é e tem drogado assistindo agora falando você garante que eu vou parar com as drogas eu vou te falar uma droga que a maioria de vocês usa a vida de vocês sem resultado é uma droga dormir demais acordado é uma droga ficar com raiva dos outros rancor ódio amargo isso é droga eu dou conta de tirar você dessa droga quando sua vida começa a fazer a pena você não vai fugir mais que droga que você usava cocaína você não precisa de cocaína você precisa de experimentar uma vida com novidade por que que pessoas usam qualquer substância é que mexe alucinógena com o cérebro porque a realidade dói demais quando a realidade é boa você não precisa fugir dela por que que vive assistindo filme por que que vive dormindo por que que vive bebendo por que que vive cheirando por que que vive injetando coisa porque a realidade está ruim isso eu garanto se você me seguir Pablo eu já sigo no instagram então tá bom se você for na minha frente eu empurrando você e dando um chute nessa bunda sua você vai ver que você vai prosperar rapaz você me respeita não só tem um jeito de eu não chutar sua bunda se você ficar perto de mim se você for rápido hoje alguém estava vindo comigo ali na rodovia e aí eu encostei assim um carro de dois milhão num carro de três encostou por que que eu encostei falei tem que quando você acelerar esse carro aí sai da frente na conta e foi bem divertido o negócio é o seguinte você quer ser veloz e não quer ser encostado na sua traseira sai da frente você quer andar na minha frente eu vou te empurrar Tiago Rocha ontem fez a primeira vez na vida dele ele correu nove quilômetros aí hoje a gente foi sair pra correr falei Tiago nem ouse nem ouse correr perto de mim que você não dá conta aí ele ficou ofendido eu falei Tiago cai a ficha ontem eu corri devagar pra você terminar a sua corrida você tá de parabéns que você conseguiu se superar mas hoje a corrida é outra sabe o que aconteceu? alguém sabe o tempo que o Tiago fez? fez uns 35 minutos fiz 24 eu fiz 23 alguma coisa ele fez 35 minutos você tem que entender o seguinte eu tenho paciência de esperar o ser só que é o seguinte você quer? quer vai ter que ser com chute na bunda você tem que ficar tomando ali empurrão para-choque para-choque tem uma coisa que vocês vão anotar agora vocês que estão aí na internet os que estão aqui cuidado com referência negativa o mentor se ele for na frente na velocidade dele você não aguenta pegar não esse programa eu entro atrás do seu e te empurro senão você não aguenta então eu fico voltando falando na sua linguagem eu vi que o senhor ali perguntou o que é LTV? na hora que ele falou LTV eu falei eu estou dando instrução além do que a galera está entendendo então eu vou baixar a pressão e vou falar mais básico se eu começar a falar aqui coisas da administração de mundo corporativo eu vou falar só inglês porque os termos são todos inglês no Brasil nós não usamos termos em português em alta gestão tudo é nome inglês aí você fala mano eu não vou aprender nada eu também o dia que eu virei executivo mais novo do país na época na Brasil com 200 mil funcionários eu não entendia nada que as pessoas falavam eu tive que estudar para entender a conversa deles imagina bater esse resultado eu já cheguei a chorar várias vezes por não ter capacidade de compreensão faltava o que? os drives então vamos lá esse cara não entrou no pior ano para eu tirar ele das drogas eu fiz essa promessa? não inclusive eu quero colocar nesse pior ano como anota aí é para colocar como sair dos vícios nesse pior ano põe aí que eu mesmo vou gravar como sair dos vícios eu vou te falar te dou a palinha dê resultado viva uma vida de novidade que a droga vai ficar para trás qualquer tipo de droga a depressão é uma droga do próprio cérebro a ansiedade é uma droga do próprio cérebro você tem uma farmácia cerebral mas eu quero que você lembre disso aqui quando esse cara você era escasso financeiramente? eu era? é? sim muito sabe o que me chamou a atenção? eu não eu não tive a intenção de olhar para ele e ver isso mas ver ele com um tênis desse Dolce & Gabbana eu vi na hora só por ele estar usando esse tênis desse jeito com essa fala ex-drogado não sei o que não sei o que não sei o que me deixou tão animado que esses tênis custam 7 mil reais 7 mil reais imagina um dia ele estava em crise de comprar o 12K que era 3,500 hoje o piorando tem de graça o que ele pagou 3,500 está lá de graça lá dentro mas eu fiquei olhando para o seu tênis e pensando o tênis que você pisa esfrega no chão é o dobro do preço que é para entrar no piorando olha que loucura o cara era escasso tinha que usar tênis de 100 reais eu também cansei de usar tênis de 100 reais 200 reais um tênis desse é tênis de 7 barão de 5 a 7 dependendo do modelo sabe o que acontece? ele esfrega esse dinheiro que ele achava que não tinha pegou a instrução aprendeu e hoje ele esfrega esse dinheiro no chão você entender daqui uns dias vai jogar esse tênis fora dar para alguém o que eu quero que você entenda é que o dinheiro que você não tem hoje é culpa das decisões que você não tomou lá atrás e agora é a hora de você tomar a decisão para lá na frente você está governando Pablo você está querendo vender deixa eu falar uma coisa para vocês será que eu falo Marcos e Pablo? eu vou falar um negócio para vocês vocês não fiquem desanimados não, tá? a parada de vender para mim já transcendeu eu não fico pensando em venda todas as horas eu estou vendendo milhões e milhões e milhões isso não vai mudar nada para mim estou te falando eu te dou a minha palavra eu quero é recuperar mais gente eu quero que gente que tem medo de pagar 3 mil comece a usar esses tênis aqui de gente abusada eu quero que gente que tem medo de pagar 3 mil no ano inteiro que é o dinheiro de uma passagem aérea use relógios assim e que acorde de manhã e fala nem sonhei em comprar um carro mas vou comprar um carro que nem é dos meus sonhos é um carro do meu desejo anota aí sonho versus desejo sai desse trem de sonho e vai viver desejo desejo seguinte deseja e faz mas precisa de ter suas paixões bem definidas largar as paixões que te levam para merda desenvolver novas habilidades e entender demanda entender de mercado é isso que você tem que fazer por exemplo eu tenho uma paixão chama velocidade eu gosto de exercer velocidade em tudo é por isso que meus negócios crescem demais eu tenho uma outra paixão que alguns de vocês chamam de bloqueio altura por isso que eu não paro de crescer quando eu descobri as paixões que eu deveria investir e caminhar com elas minha vida mudou vocês querem instrução? libera os comentários aí para mim escreve assim eu quero instrução você não vai andar com alguém que é balera e fica mentindo para você não vai ser difícil difícil é para quem não começou simples para quem faz todo dia e faz para quem ensina me fala uma coisa quando você começou a entrar nessa vibe de mudar essa cabeça sua antes quando você usava droga como é que as pessoas te enxergavam e como você se enxergava? era só os amigos que usavam droga comigo que veneravam entende? assim era chacota bebia, dava cena eu brincava até com a Priscila que eu falava assim fala pertinho eu falava assim hora de mofar dos power hand quando eu estava falando que era hora de mofar era a hora que eu entrava num estado e tinha inconsciência total então só dava besteira os únicos amigos que me acompanhavam eram os amigos de droga eu não tinha essa ambiência esse privilégio de estar convivendo com vocês de estar podendo transbordar no Instagram no Youtube gerando valor e o que elas estão falando de você agora? o que que aconteceu? o que que elas estão falando? o que que essas pessoas? tem alguém que te dá o relato quem via você antes e vê você agora? tem eles me chamam de 10 lá na minha cidade que eu vim do futebol inclusive outra coisa que eu liberei num dos boots perdão porque com 10 anos eu sofri um abuso sexual e aí eu liberei o treinador fui lá no dia do acontecimento só dá uma dica escreve todo mundo assim só escreve assim só gente curada tem coragem de falar os bloqueios que já teve você vê uma pessoa falar um negócio desse desse jeito não, o negócio já passou droga já abuso não sei o que quem está curado dá conta de falar quem não está esconde e quanto mais você abre a boca nas tretas que você já passou mais gente se transforma eu não tenho medo nenhum de falar nada eu fui afundado em pornografia 20 anos eu já fui dinheirista eu só ficava pensando em dinheiro o dia inteiro e sabe quando que eu pensava em dinheiro? quando eu não tinha dinheiro é igual oxigênio só lembra quem não tem e aí eu te falo que dia que você vai resolver essas tretas? na moral que programa que você vai entrar em 2023 que vai tratar seu emocional seu espiritual digital empresarial vai escambar que negócio que é esse? vamos fazer um desafio aqui agora manda um link da internet pra mim que tem um programa mais completo que esse aqui que eu vou comprar e vou dar pra todo mundo que está aqui na minha frente e esquece o que eu estou fazendo e eu fecho e vocês não entram mais acabou eu quero saber Marcos põe um e-mail põe um whatsapp que eu quero achar um produto mais completo que esse tal de piorando a galera do Marcos Digital me perguntando mas você está doido você está oferecendo tudo nesse programa é porque é meu principal programa eu quero ver esse tipo de gente aqui vocês não vão esquecer dessa live mais nunca quero ver vocês fregando o Dolce & Gabbana no chão eu quero ver você fazer nisso esse tênis que ele está usando é a mesma marca do meu aqui comprei lá em Dubai 7 mil reais eu quero ver você esfregando isso fala uma coisa qual que é a sensação de andar com você aí no pé poxa é desfrute mesmo porque eu aprendi que amor né amor eu tenho como próximo e as coisas é pra desfrutar que jeito que a sua as coisas é só pra desfrutar que jeito que sua esposa te viu e como ela veio agora é orgulho total e eu estou eu trouxe ela agora ela veio eu abri mão de oito meses no ano passado cadê a Priscila deixa eu ver ah ela lá você quer falar vem cá ela tem vergonha ah é só ele que é aluno você não é não vem cá mulher vamos te desbloquear agora vem cá e dessa vinda pra cá fiquei oito meses longe dela porque ela é professora tem um potencial enorme pra destravar os pais pra fazer o que eu falei com ela vou fazer um produto pra você falar com os pais pra preparar as crianças nas escolas entendeu como é que o Zé Droguinha tá com essas ideias agora eu tô ouvindo ele pensando como é que é isso tudo bem enjoy senta aí hein como é que você via ele e agora você vê fala na moral mesmo na verdade eu não enxergava ele de toda maneira né ele meio que se escondia através dos vícios e dos traumas a gente se conhece agora tem três anos uau uau parabéns uau é 15 anos de relacionamento 15 anos que é só três anos só três anos e eu não ganho nem um obrigado eu costumo dizer que ele faz pablisses né toda vez que ele inventa alguma coisa eu falo já vai ele fazer pablisse de novo fala aí no microfone olha pra você ver o que você vai arrumar no seu aviso você que é mulher presta atenção no relato desse homem é uma coisa simples passei a abrir a porta pra ela o pessoal acha que isso não faz isso não porque senão vou ter que abrir a porta pra minha esposa também um amigo meu eu falei poxa você devia estar fazendo há muito tempo eu que não sabia que uma coisa simples o cara comprou um curso de marketing digital e a porta pra mulher o que tem a ver uma coisa com a outra venceu o vice de droga anda pisando arrastando Dolce & Gabbana no chão abriu um negócio emprega um monte de gente por que vocês não arrumaram isso antes na vida eu não sei te dizer ao certo mas eu acredito muito que Deus coloca pessoas nas nossas vidas e ele colocou você na vida do Gerson online a distância porque a gente estava em plena pandemia na verdade ele colocou nós dois que ele sozinho não dava conta de sepira é verdade se não tivesse o celular não tinha o motivo dele me fala uma coisa como é que foi a tristeza na hora de passar lá os três contos na época no 12K vocês lembram? ele entrou no quarto lá onde a gente morava lá em Minas e aí era a noite e aí eu já estava pronta pra dormir aí ele falou comigo assim eu vou entrar no programa do Pablo e aí a gente não tinha o dinheiro pra poder comprar o seu curso né a mentoria aí eu falei assim mas como a gente vai fazer? ele falou assim não esquenta Deus dá o chão pra gente mas eu vou comprar e aí ele foi comprou assim eu fiquei pensativa né no começo fala de verdade você ficou chateada fiquei chateada fala isso eu quero esse sentimento deixa eu explicar porquê tá porque tem milhares de pessoas ali tipo 40 mil assistindo que são bundas moles covardes consigo mesmas e se não ouvir esse tipo de coisa não vai se eu tiver só vendendo um produto eu já tinha fechado isso porque eu já vendi demais deixa eu explicar uma coisa pra vocês eu já vendi demais se eu tiver paciência de ficar falando 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 só pra vocês que são muito curiosos talvez eu vou alcançar 100 milhões de reais em vendas não tô querendo bancar um metidão pra vocês tanto fez tanto faz se eu não quiser mais fazer nenhuma palestra ficar só rodando tráfego pago vai vender sozinho eu não quero focar em produto meu negócio é transformar a gente só que tem um problema eu fico aqui todo dia e você fica não eu vou resistir mais um pouco eu vou resistir mais duas semanas sabe o que acontece? um dia uma senhora sentou aqui nesse auditório fazendo o MEDP o número do MEDP 124 ela me conhece desde o MEDP 2 e ela falou eu vou esperar ficar barato primeira coisa que você tem que saber é o meu respeito eu não sou igual a você eu sempre vou ser mais caro porque eu sempre tô gerando valor eu sempre tô investindo eu sempre tô crescendo acordado ou dormindo sabe o que aconteceu? agora você imagina não é o preço que ela tava procurando essa mulher deixou de pagar dois mil e quinhentos reais no MEDP na turma 2 e pagou doze mil na turma cento e vinte e quatro hoje é quinze tem gente que tá esperando deixa eu falar tudo ela só pagou dez mil mais caro o mais caro não foi o dez mil foi esperar três anos e meio pra ter a transformação na vida dela meu Deus do céu você imagina ser três anos e meio bloqueado o tanto que você não perde quantas pessoas você não machuca e não deixa prosperar porque você é bloqueado fora as que você atrapalha e as outras que você não ajuda imagina o tanto de gente que esse casal tá ajudando imagina a transformação pessoal nesse tempo sabe o que a maioria dos meus alunos falam? eu entrei por causa de grana encontrei o reino eu entrei por causa de grana mas o meu casamento foi restaurado não sei se você sabe eu pego esse título pra mim e pode vir tomar que ele der conta de bater no peito igual eu não tem um influenciador nesse país não tem que restaurou mais família que eu eu e minha esposa não tem deixa eu te falar porquê porque é a coisa mais poderosa que eu carrego eu não aceito eu nunca vou perder esse trem enquanto eu estiver vivo eu quero que pessoas me passem mas vai ser difícil porque eu não vou tirar o pé do acelerador meu foco é família eu quero que família seja forte quando eu falo pra você ter uma empresa eu não tô nem aí pro seu lucro eu quero que a sua família deixe ser escassa eu quero que o dia que você falar que vai viajar seu filho falar vamos pra tal lugar você fala vamos duas vezes nesse lugar eu quero que você tenha oportunidade de desfrutar do melhor da terra porque alguém comunista te ensinou a não fazer isso mas a Bíblia fala assim você vai comer do melhor vai vestir do melhor por que você não vive essa caramba é porque vive covarde olha pra você ver ela que não aguentava o Zé Droguinha desculpa falar assim é passado né ela não aguentava o Zé Droguinha mas o Zé Droguinha um dia assistiu a live e falou eu vou entrar nesse trem ela foi dormir chateada qual dos três contos o curso era de marketing não era a mentoria do jogo da vida não porque o dinheiro que ele pagou lá é de graça nesse tá lá o programa violento eu vou mostrar pra todo mundo que estiver assistindo que pergunta você quer fazer pra mim? daquela pergunta que eu fiz tava com antes de você fazer a pergunta você que tá assistindo só digita sim faz favor www.pablomarcal.com.br o QR Code tá na tela não põe o QR Code na tela aponta o celular Pablo você vai fazer eu pagar três mil nisso eu só tenho uma pergunta esquece os três mil isso custa oito reais por dia você tá investindo em você você compra um acesso e é o único que você vai comprar em 2023 inglês marketing digital empresarização mudança de mentalidade você tá ficando doido só cai pra dentro a maioria das pessoas não tem coragem de entrar na página enquanto eu tô falando aqui eu coloque aqui a página atrás e deixa o zoom out aí mostrando a página como é que compra pra quem tem medo faz uma enquete aí Pablo eu quero mas eu não consigo pagar nem a entrada escreve assim eu quero mas eu morro de medo de andar perto de você eu quero mas eu estou sozinho eu quero mas falta só um empurrão primeiro eu quero mas não tenho dinheiro de entrada eu quero mas eu não eu tenho medo de andar perto de você eu quero mas alguém me ajude o que foi que eu falei vocês não tem nada disso vocês nem ouviram o que eu falei olha no comentário e resolve qual que é a objeção que a pessoa tem pra não entrar então a pergunta é referente mesmo até a Priscila esse ano graças a Deus eu entrei no pior ano novamente e eu estava eu ia te perguntar isso como que eu seja bem vindo amém seja bem vinda eu quero ver você destravada e não é ele que entrou a pergunta era isso como que eu consigo destravar essa menina linda aqui porque assim eu continuei pois é mas ela ela tem que fazer a parada às vezes você não precisa fazer do lado dele porque você tem um pouco de vergonha certo então às vezes vai ficar potencializando a vergonha você fazer do lado dele porque ele já está desinibindo não sei o que ppp certo então agora olha o que ela falou põe o microfone na boca dela toda hora ele abre a câmera às vezes eu estou em casa despreparada porque a gente pensa que precisa estar preparado para as coisas e aí do nada ele abre a câmera e eu já fico aflita com o que ele vai falar porque assim eu fico um pouco nervosa ainda escreve todo mundo assim a preparação vem no caminho ninguém nunca nasceu pronto é antinatural alguma coisa nascer pronto nunca um bebê vai nascer falando nunca um bebê vai nascer andando nunca uma empresa já vai nascer com break even ponte não sei o que isso aí é um milagre tudo vai começar com a dificuldade são as dores são a gestão das dores da vida Pablo eu quero mas eu não consigo pagar a entrada deixa eu ver aí dois mil e tantos votos oitenta e sete por cento não consegue pagar a entrada então vou te ensinar a pagar a entrada se você não tem trezentos reais a sua situação realmente está alarmante que esse é o valor de entrada você não consegue eu quero que todo mundo oitenta e sete por cento das pessoas que não entrou que está afim está deixando a oportunidade passar porque não sabe como levantar trezentos reais vamos lá você vai falar com a sua boca quem não tem essa grande você vai falar assim em vinte e quatro horas eu vou conseguir esse dinheiro eu vou explicar como daqui a pouco tenho medo de andar com você sete por cento é bom que você tenha temor que você vai tomar um sacode e vai andar em alta velocidade se eu der o rei vai ficar tremendo tudo meus amigos vão me criticar três por cento fala para eles pagarem a sua conta eu sei como fazer eles entrarem agora ah é? conta aí eu aprendi lá no IP só abandonar o mimimi e fazer o rá 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 oh rapaz hoje e agora entra aí só vai você consegue eu tenho certeza eu vou explicar não fica aí que agora eu vou até explicar olha o que ele falou só para fechar essas chaves cinco olha o PHD você vai pegar aqui cinco paixões cinco habilidades e cinco demandas qual que é a maior demanda do Brasil alguém responde rapidão a maior demanda do Brasil hoje qual que é? a maior demanda do Brasil qual que é? não é digital vamos lá porque que é digital o maior grupo educacional do Brasil tem quinhentos mil alunos na faculdade física Pablo Marçal está batendo agora quinhentos mil alunos online quantas cadeiras que eu tenho? só essas aqui os alunos nem um senta em cadeira nenhuma exceto na cadeira dele agora você imagina a diferença que essa faculdade ganha de dinheiro e o que que eu faço? eles tem que pagar a conta de energia astronômica eles tem que pagar infraestrutura astronômica os meus alunos tem o mesmo número o lucro dessa faculdade é os 10% dos negócios digitais é de 60 a 80% de lucro qual que é a demanda? todo mundo precisa do digital então quem dominar igual esse senhor aqui e essa senhora vai montar no cavalo da vez essa é a demanda digitalize seu cérebro senão você vai perder uma grande janela de oportunidade sabe o que vai acontecer no futuro próximo nos próximos 10 anos? todas essas profissões do digital serão automatizadas a inteligência artificial vai quebrar um monte de oportunidade vai destruir um monte de emprego e você vai falar mano bem que aquele Marçal falava posso contar um segredo para vocês? os maiores do digital quando eu cheguei tinha 15 anos de estrada eu em um ano eu subi para a ponta eu nunca falei se não a live é bom que todo mundo no marco digital tem uns que fica ofendido quando eu falo eu nunca falei que eu sou o melhor a marca que faz mais dinheiro não tem ninguém vou explicar por que habilidades network molde eu cheguei no digital sem saber o que ele sabia no digital mas eu carrego coisa que a maioria não carrega comunicação assertiva eu vou fazer um pitch você sabe o que é pitch? a pessoa olha e fala que hora que é o pitch? já foi ninguém viu por que? porque eu gosto de gente eu sei como lidar com gente a pessoa estuda técnica de lançamento não faz nada aí eu cheguei no mercado comecei a fazer doideira eu tenho que contar o segredo para você qualquer mercado eu vou dominar tudo não é porque eu sou bom é porque eu carrego as habilidades as paixões e entende demanda pelo amor de Deus aprenda isso não tem nada de impressionante ser o melhor do Brasil numa coisa agora o que você carrega? o que você quiser fazer você vai explodir o negócio é que você carrega pouca coisa carrega sonho demais carrega emoção parada demais carrega passado demais mas não carrega o que precisa para explodir agora já chega escreve todo mundo assim já chega vai mostrar aí o negócio ou não doutor? deixa eu mostrar o que ele falou enquanto você abre aí o site do papo marcal .com.br você que já já não aguenta mais resistir entra e vamos lá olha aqui para mim o que você vai fazer? você vai fazer assim ó mi 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 são três esferas que você tem na sua vida seu corpo sua alma seu espírito mi mi significa milindre intenso melindre intenso no corpo gente que vive comendo sem parar gente que não se sente amado gente que não faz exercício é mi no corpo mi na alma emocionalmente destruído vive achando que está perseguindo não consegue liberar perdão é um saco a cabeça dessa pessoa vive com ataque furioso o dia inteiro ela é mi na alma não governa o corpo mi na alma a no espírito desconectada de Deus e geralmente ela está amparada sobre a sobre a proteção de uma religião mas não tem acesso a Deus é mi no espírito que jeito que essa pessoa ela usa a técnica de sobrevivência do gato só que é o gato gago ao invés de falar miau aí fica mi 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 aí você tem que trocar isso aqui para ha ha a pessoa mais irritante que existe em qualquer cultura do mundo é a ha 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 na esfera um dois três que que é ha 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 hoje e agora quando você foca no hoje e agora em comer bem em fazer exercício seu corpo é top você faz o primeiro ha 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 é a risada mi 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 é o choro por que que não prospera porque é tudo mi 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 milindre intenso no físico na alma e no espírito quando você inverte isso e para de ser um balela o que que você vai fazer ha 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 hoje e agora por exemplo oitenta e tantos por cento de pessoas que querem entrar mas não entraram porque não tem o dinheiro da entrada beleza como que faz se deixar de ser mimimi e começar a ser ha 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 você arruma vou explicar como é que você arruma você não tem a grana sabe digitar sabe ou não alguém que sabe digitar você chega amanhã oferece o serviço para a empresa digitação e fala eu cobro sei lá cinquenta reais a página ou o trabalho seja lá o que é o preço que você cobra eu Pablo Marçal tem dois dois funcionários que ficam resumindo as minhas lives resumaker o nome do cara ele não faz nada a não ser por um fã de ouvido e transcrever a live talvez eu tenha mais ou menos umas cinquenta e oito mil páginas de transcrição do que eu falo sabe o que você faz com isso se você souber só digitar você vai fazer só isso você chega num lugar onde precisa disso se eles pagarem cinquenta e se oferece por quarenta e pede o dinheiro antecipado você pega na hora o dinheiro da entrada ponto não vamos para a bacharia não mas se você realmente quiser fazer você não vai dar desculpa você vai atrás da solução porque você é a solução o negócio é que você não enxergou a recompensa você pode muito bem pegar cinquenta contos num bolso emprestado com a pessoa e falar eu vou comprar paçoca para ir para o sinaleiro Pablo você estava você estava maluco vocês já estavam pegando no pé do Neymar porque o filho dele estava fazendo vaquinha para comprar um presente de Natal e todo mundo mas você não é filho do Neymar então o Neymar veio de baixo e está ensinando o filho dele a ter as próprias experiências só que aí todo mundo quer regular o que o filho dos outros faz deixa eu te falar você falar que não tem não é novidade agora você repetir amanhã que você não deu conta isso aí vai ser o seu fracasso isso vai ser antigo todos os dias você falar agora que não tem eu entendo mas virar o dia falando que não resolveu é um problema pelo menos uma parte você tem que resolver eu vou te falar a primeira possibilidade tem coisa parada na sua casa tem habilidade que você pode vender mais barato e antecipado você antecipa o trabalho e consegue colher isso mesmo que seja mais barato sabe o que você pode fazer? você pode é sacanagem mas tem que contar todas as possibilidades você acredita que a gente paga quatrocentos reais por mês para um cara passar na porta de casa dentro do condomínio para ficar passeando com o cachorro quatrocentos e você sabe quantos cachorros o cara anda o cara anda com vinte cachorros faz as contas não vamos fazer as contas aqui o cara não tem habilidade nenhuma ele só conversa com o cachorro o cara passa lá eu pago quatrocentos reais para ele sabe por quê? que sobrou para mim a tarefa é um cachorro lá em casa eu falei vocês não vão cuidar desse cachorro? olha o que eu fiz eu sou gestor eu vou mostrar nos stories vocês vão pirar tem uma planilha do lado do cachorro olha a planilha quem põe comida? Lorenzo beijo quem fez carinho? quem andou? eu faço gestão até do cachorro aí esse povo não ia não ia aí sobra só para mim aí eu dou comida aí eu faço isso tem que sair com o cachorro eu falei eu não aguento acho um cara que sai com os cachorros aí um dia estava correndo o cara sai com vinte cachorros vamos fazer aqui olha a habilidade que o cara tem faz nada tomara que ele não esteja assistindo para ele não bater no meu cachorro quatrocentos vezes vinte o cara faz oito mil reais por mês só com os cachorros que eu vejo lá no condomínio ele passa sai carregando os cachorros e eu olho e falo mano o que esse cara está fazendo? eu morri de trabalhar para ganhar oito mil no Brasil Telecom o cara só passa ó cachorro vamos cachorro você vê o mundo do jeito que ele está tem gente agora não tem trezentos reais meu cachorro tem quatrocentos Pablo você está me chamando de cachorro? não é você que está aceitando ração é você que está aceitando levar uma vida de miserável e eu vou continuar falando desse jeito com você porque a minha intenção é fazer você sentar nesse sofá aqui um dia e falar assim ó ó o trem que eu estou esfregando no chão aqui ó se seu cachorro tem quatrocentos reais eu vou em vinte e quatro horas eu vou fazer Pablo eu vou fazer mas eu não vou entrar problema é seu mas eu te provei que você dá cor de fazer a parada tem que ser agressiva tem que achar uma violência dentro de você Pablo você me ofendeu você me chamou de cachorro negativo você ter ofendido essa geração porque você não destrava eu fico pensando eu só queria ser um atendente de calceta porque era a melhor coisa do mundo sentar na cadeira confortável ficar seis horas e vinte e cinco não tinha nada ninguém achia meu saco eu levantava e ia embora pra minha casa só que o problema é que eu comecei a querer comprar as coisas o problema é que eu encontrei uma bela mulher e eu não podia deixar ela na mão eu não queria ter encontrado essa mulher minha no meio do caminho essa mulher me deu um trabalho eu só queria ter um fusca minha mãe não deixava eu emprestei três mil pra minha mãe falei assim me dá meu dinheiro de volta que eu quero comprar um fusca e ela falou assim se você quer casar com a Carol eu não devolvo dinheiro você não vai comprar esse fusca eu falei mãe ele abre a porta ao contrário piorou imagina a vergonha que você vai passar dessa mulher você acredita? as decisões que eu fui tomando só me ferraram eu falei vou fazer faculdade de direito pai, o senhor paga? não mãe, a senhora paga? não aí eu tive que atravessar a rodovia e virar atendente esta bomba de faculdade quantos reais que eu tinha? zero como que eu fiz a inscrição? não sei eu pedi pro amigo 60 reais pra fazer lá aquela prova o tal do vestibular lá é só mostrar a identidade e você passa mas eu lembro comecei a parada ao mesmo tempo aí fiz as contas não batia de jeito nenhum as contas tinha que vender o vale transporte pra pagar esse trem juntar o salário líquido mais o vale transporte sabe qual que é o seu problema? é que você é escravo de desculpa que você dá desculpa nunca vai deixar de ser uma mentira eu desafio todos vocês que não dão conta mentalizo você sentado na minha frente não precisa tirar foto pra falar a verdade eu tô cansado de tirar foto eu quero resultado a partir de agora quem pediu uma foto minha na rua eu vou falar me mostra o resultado primeiro senão você não vai clicar comigo eu terminei a corrida hoje com um pace monstruoso fiz um vídeo e tô postando todo dia numa rede social de corrida que é o Strava o Nézio chegou depois de 5 minutos e falou vamos sair na foto aqui eu falei me desculpa Nézio eu não saio na foto com você eu não fiquei 5 minutos pra trás no começo você pode tirar foto comigo mas no final só vai tirar quem chegar junto comigo ele ficou chocado não, você tá de brincadeira não sai na sua foto sua foto final revela que você chegou junto comigo você não chegou junto comigo agora aqui nessa mentoria é o seguinte na mentoria eu não vou ficar me exibindo na corrida eu vou te empurrar é pé na bunda pra você acelerar você tá afim? se tiver afim amigo duvido você vai achar alguém com mais compromisso que eu se eu falar que tá feito já é então assim por que eu tenho que ficar te convencendo todo dia a fazer o trem tem gente que tá assistindo 54 lives e fala não vou não vou de jeito nenhum depois reclama que é Deus depois culpa que é o diabo era só você que não queria resolver o negócio escreve todo mundo assim ó eu quero resolver meus filhos pequenininhos fala assim eu consigo o que eu quiser e fala chorando eu falo nunca a parte da sua boca essa fala tudo que você quiser você vai conseguir se não tiver em você a solução tá em alguém você vai achar mas sempre no percurso qual recado você dá garoto? pra quem morre de medo eu pensava que eu fazia gestão de tráfego na internet há dois anos atrás mas na verdade o tráfego nada mais é do que você gerir as pessoas através da internet é muito mais que isso eu falo que hoje eu sou gestor em prosperidade por que? eu conecto pessoas propósitos produtos então é uma junção de tudo é extraordinário é surreal que eu tô vivendo e meu instagram é arroba sougersongama tô pronto pra servir você arroba eu sou Gerson sou 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 Gerson Gama sou Gerson Gama e no youtube também Gerson Gama canal da prosperidade me fala uma coisa por que que você comprou de novo pra entrar nesse próximo pior ano rapaz é quase que impossível a gente desconectar dessa frequência desse movimento e o rio tá fluindo aprendi com você tô multiplicando outras pessoas tão vindo conversei com você lá agora no site do caixão tirou uma foto e eu falei com você esse aqui meu diretor que eu trouxe lá de Minas ele abandonou 12 anos de CLT e hoje ele vai tomar conta de todos os escritórios nossos que a gente tá montando aqui no centro comercial e aí você falou assim esses 10 e 1 gosta de dar depoimento e aí é surreal que vai só só transbordando não tem jeito de parar é impossível Deus vai lá e te pega de novo vem cá então a gente eu nem sinto o que eu faço hoje é trabalho é paixão diversão o que que é isso nem trabalho e que recado que você dá pras mulheres que as vezes ou até pro cônjuge que seja homem ou mulher que tá bem por fora assim sabe na verdade fala na moral ele tava parecendo doidinho no começo não tava 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 parecendo que ele tava trocando a cocaína pelo Pablo não era tava ele acordava as 4h59 todos os dias pulava da cama né porque a gente ele ainda não tinha ainda largado o CLT ele chegava as 9h da noite já colocava a primeira coisa que ele fazia quando chegava é colocar o despertador as 4h59 independente do que tivesse acontecendo do que ele tivesse sentindo a primeira coisa que ele fazia no dia era se conectar com o Pablo isso eu falo assim né com Deus e com o But pra gente continuar e sempre tomei o hábito de ler a Bíblia e interpretar na primeira pessoa quando você faz isso parece que você tá vivendo naquela época então eu comecei a fazer isso também o lado espiritual foi sensacional foi a base de tudo espiritual e emocional e sensacional gratidão tamo junto depois eu quero ter um tempo pra vocês conhecer mais parabéns mesmo muito orgulhoso de saber que uma família foi transformada de uma pessoa que conhece a outra tem 15 anos mas na verdade só tem 3 você conheceu a melhor versão dele a outra estava lá obscuro você falou mano vai pra onde com isso aqui né na hora que você descobre essa pessoa essa pessoa tá florescendo eu sempre enxerguei que tinha algo mais nós nos conhecemos na escola no ensino médio e desde a primeira vez que eu vi ele e a gente começou a se relacionar eu sempre falei pra ele tem algo mais em você não desista de você você as vezes pode estar fazendo coisas que não são legais mas não desista eu acredito que você é diferente né de outras pessoas muito bom salva de palmas para essa família parabéns valeu gente mais uma vez diga vai leva o microfone lá só entregar o livro valeu valeu Flávio Dionísio parabéns estamos juntos cadê rasga o livro aí e assina pra mim o pacote o livro não vocês querem fazer pergunta aqui então vai direto deixa eu falar uma coisa pergunta direto no ponto tá bom a gente está no ar enquanto vai distribuindo o microfone Pablo o que que é mentoria mentoria tem um mentor por trás e ele não vai na frente ele vai atrás vai atrás empurrando vamos pra cá qual que é o diferencial dessa mentoria não é um canal só você pode pegar múltiplos canais vou mostrar tudo agora pra vocês a área de membros você vai pegar um canal e vai seguir nesse canal você vai ver que durante esse ano o ano inteiro fazendo vai estar disponível e você tem um ano de disponibilidade desse conteúdo pra você usar eu vou te explicar aqui dá uma olhadinha aqui vai do começo aí baixa tudo essa é a página o que que eu sugiro que todo mundo faça entre na página pra você ler acompanhar faz sua reza sua prece você que não acredita em nada acredita só em você e clica no botão e pronto fala mano você acha que eu vou arrepender só entre em nós isso é tão bobo que em sete dias você pode arrepender e cancelar só lembra de uma coisa os bônus só saem daqui quinze justamente que arrepender for bem bobo você fica sem os bônus que é a maior parte do negócio tá mas você tem sete dias não vai mudar nada boa noite tem gente falando só um pouquinho tem gente falando que não tem o dinheiro de entrada mas tem boleto e você pode comprar uma parte no cartão uma parte em outro cartão pode pôr até cinco cartões eu Pablo já fiz mais de 150 lançamentos meus e dos outros posso falar com toda tranquilidade eu nunca facilitei tanto pra você entrar num negócio nunca na minha vida nunca nunca pus do tanto de condição que tá aqui não faz o mínimo sentido você não entrar porque você tá proibido o diabo não deixa não sei o que que é é um trem que não não sei nem te explicar ó valor de de tudo aqui ó doze vezes de 299 Pablo toque aqui pra pagar no boleto parcelado só clicar aqui quero destravar dez anos de resultados em um que método é esse de pior ano investe um ano desaparece um ano e reaparece dez anos na frente aí você entra aqui ó isso aqui é a área de membros presta atenção seja bem vindo na segunda-feira agora dia 2 de janeiro seis horas já teve a primeira mentoria clica aqui Marcos deixa eles verem aí clica nela aí depois você vai assistir rolou um chororô aí toca pra frente essa já é a reprise você entrando agora você já vai assistir todas as segundas-feiras seis horas da manhã estarei ao vivo com vocês olha lá amanhã a primeira liberação das quartas que é com big players vai ser com Christian Barbosa que é um dos brasileiros mais brilhantes que eu conheço 19 horas vai ser às 19 aí termina você vem pra live às 20 então olha aqui ó por favor desce aqui calendário de encontros já tem os seis primeiros meses 12 encontros do ano vai ser tudo digital e seis serão presenciais você pode vir é opcional você não precisa falar eu tenho que ir você vem se quiser então tá aqui ó aula de treinão você vai ver da onde eu tiro bastante energia onde eu cresço bastante financeiramente o advogado nosso que faz os arremates que é o Tasso vai fazer pior corrida da sua vida no resort vamos fazer a segunda versão vai treinando vamos correr junto 25 de março como lançar seu curso online e a sugestão que eu te dou é estude tudo da virtualização que você puder pra na hora que chegar em março você decolar lançar o produto e faturar tá só bem 22 de abril workshop de finanças comigo com o Nes Monteiro em maio sobre família em junho escrever seu livro com a Elis por que a gente não escreve antes pode escrever antes você pode pegar o projeto de livro e sair e fazer o que eu coloquei foi um processo lógico de maturação pra você pelo menos se preparar nesse aqui mas se você quiser acelerar tem como tá profissão digital que é a virtualização você vai fazer dinheiro na internet escreve assim eu vou fazer dinheiro na internet foi isso aqui que o Gerson comprou que é o 12k do La Casa Digital ele pagou 3,500 isso aqui tá dado dentro do produto aqui é dado não tem acréscimo não tipo assim você tem que pagar um pouco a mais é dado olha o que que tem aqui formação básica em marco digital pra quem é leigo sugiro quem não sabe nada clica nele estuda clica nele aí peraí volta lá clica aí por favor olha aqui o que é marco digital crescimento exponencial na internet vencendo os inimigos teoria do bot pensamento estratégico contexto interação proatividade atividade network te desafiam a carta do futuro isso aqui ó essa carta do futuro vai mudar tudo vocês vão chorar no dia que a gente tiver sentado aqui nós vamos pegar essa carta você vai pirar isso aqui é básico ó módulo 2 marketing de conteúdo em nível de consciência cinco tipos de atuação na internet tráfego pago versus tráfego orgânico persona público-alvo o taco o nicho o que é brand o que é funil o que é lead duas coisas você tem que aprender antes da meia noite de hoje o que é lead e o que é funil é exatamente o coração desse negócio de marco digital ó margem e escala você vai aprender a trabalhar nisso é super fãs mil super fãs quer ter gente que cria uma locomotiva dos seus negócios dicionário do digital aí você baixa ele fica estudando e complexidade da tomada de decisão fase 3 a escolha da profissão aí você vai pra lá então você faz o básico coloca no 2x beabá deita e rola pra você ganhar a ambiência aprendeu? aí você vai fazer isso aqui chega aí qual profissão que você quer? de lançador? o lançador o que é que ele faz? ele é o cara que bola a estratégia pega algo e joga pra cima como assim? como assim joga pra cima? esquece digital pra você entender mais fácil o que é que é um lançamento lembra quando um prédio é vendido? eles estão com ele na planta eles vendem os apartamentos aquilo lá é um lançamento imobiliário o digital é igualzinho aquilo lá eu preciso atrair a atenção das pessoas e vender algo seu produto a roupa que você faz tudo dá pra vender tudo na internet então o lançador não é a porca esse aqui tá com essa cara de feliz em relação a todos eles é o que mais ganha dinheiro é o que mais faz dinheiro dá pra você ver o mais feliz é o que mais faz dinheiro tem gente que fala assim ah eu quero ir direto nesse o que é que eu sugiro? esse é é o que mais faz vamos falar assim pra ninguém confundir fala assim lançador é o que mais faz dinheiro mas é o que mais tem que entender de tudo então é mais difícil ok? mesmo sendo difícil é mais fácil do que fazer uma faculdade de cinco anos pra ganhar três mil reais tá bom? a faculdade leva cinco anos esse aqui cinco meses dominar esse aqui tudo então profissão de afiliado digital vai passando gestor de e-mail de design de e-commerce de copy vai passando ó de videomaker de web design pode entrar aí pra mostrar as aulas olha aqui de social media entra aqui pra você ver ó essa plataforma nossa é bonita essa plataforma é nossa olha lá mais de sete coloca aí uma aula só pra ver ela tocando aí olha que beleza tô aqui pra te explicar que você tem medo de entrar nas coisas e o medo vai ela não tá falando isso não essa fala é minha pode sair olha lá no final clica aqui tem o material você vai abrir o material mano animal essa plataforma você vai trocar Netflix Netflix por isso aqui vai assistir esse tanto de conteúdo o conteúdo vai fazer a sua cabeça olha lá o Marcos Paulo de novo vai profissão digital olha só só de tráfego pago tem cinco diferentes são cinco ou são quatro são cinco especialidades diferentes olha esse aqui ó tráfego para negócios locais foi o Gerson sentou aqui fatura em cima disso quanto você fatura hoje volta aqui no palco quanto você ganhava antes Gerson de ouvir isso aqui você pode subir aqui vem cá eu esqueci de perguntar o mais importante que mais mexe com a cabeça dos outros o mais importante é restaurar a família mas na cabeça de quem tá caçando o crescimento ele acha que tudo é dinheiro então é pra você né olha o microfone aí quanto você ganhava antes mexendo com isso tudo antes eu era mecânico numa metalúrgica três anos atrás metalúrgica de novo usina ou roda tráfego para metalúrgica já vem uns três aqui funciona e aí eu ganhava três e meio mas com os descontos com tudo era dois setecentos e cinquenta dois setecentos e cinquenta você fatura quanto hoje nos negócios só em negócios locais é cem mil só em negócios locais negócios locais isso aqui ó volta aqui ó volta aqui ó olha aqui ó tráfego para negócios locais aqui ó esse aqui são negócios locais esse gestor de tráfego você é um cara que tem a formação básica de tráfego tráfego para lançamentos que é diferente tráfego para negócios sensíveis pra você não bloquear as contas porque bloqueia se você fizer besteira e tráfego para e-commerce e para produto físico que é bem diferente pra você ver não tem ninguém no mercado ensinando dessa forma desse jeito aqui não tem é do zero ao avançado dentro dessa profissão qual que é a sensação de deixar de eu queria ficar sabendo era aquela sensação de eu não tenho uns três contos mas você ganhava três contos agora você faz cem mil por mês só em negócios locais qual que é a sensação de ter dado esse salto nesse tempo poxa foi tão rápido que eu nem percebi eu não olhei para trás de jeito nenhum e fui embora desbloqueando eu não parei eu não percebi mesmo na hora que eu assustei já não estava nem para três quinhentos eu falei poxa se eu faço três quinhentos aqui eu sou capaz de fazer dez vezes mais do que isso aqui e fui só fluiu mesmo e é incontrolável não tem não tem jeito de explicar em dois anos e pouco não tem gente fazer dinheiro é bom demais mas pegar um ex-drogado ex-drogado largar esse trem reestruturar a família comprar um pisante de sete contos ganhar cem contos por mês você tinha que me dar um percentual por que a gente não cobra um percentual desses alunos a gente ia ganhar uma renda passiva eternamente que dia no seu sonho você ia ganhar cem mil por mês poxa se eu tivesse onde eu estava estava preocupado com aposentadoria daqui trinta e tantos anos INSS isso nunca será o suficiente você sabe você é aluno toca aqui é nóis mano que massa é só fazer gente então tá olha lá funil de marca digital olha a qualidade das câmeras trouxe câmera de Hollywood para gravar esse negócio olha isso aí então você está assistindo olha que gente bonita dando aula que coisa maravilhosa Nicolas Charão dando aula olha que coisa mais linda você vai olhando vamos na empresarização Pablo não dou conta assistiu o marca digital não dou conta cola aqui no papai que eu vou ficar sete semanas a partir de dezesseis de janeiro ensinando exatamente o que qualquer empresa precisa para explodir presta atenção na mandala aqui ó clica nela aí é isso aqui que você precisa sobe um pouco sua empresa o sete pesos da empresarização propósito não existe uma empresa que não tenha propósito você falar ela explodiu explodiu qual o propósito dela isso antecedeu o produto a planejamento a tudo depois o produto as pessoas o processo o planejamento a produtividade a propagação só para você ter uma noção até os anos 2000 as empresas eram norteadas em contratar as pessoas pelo que elas tinham no currículo o vale do silício mudou isso o que eles fizeram nós não contratamos ninguém por currículo nós contratamos pessoas por propósito e eles começaram a dispensar os currículos eles revolucionaram o mercado por quê? porque isso aqui parece que é novo mas é velho demais eu não contrato gente que é boa no que ela é boa é para si mas para cumprir o que a comunidade se juntou para fazer eu te desafio a falar com os 200 colaboradores que tem nessas empresas aqui nesse prédio você vai assustar todo mundo fala na mesma linguagem na mesma direção não tem um aqui que está buscando carreira para trabalhar em empresa todo mundo está aqui para ser empresário todos você pega a tia do lanche você vai conversar com ela ela fala é estou fazendo umas marmitas estou fazendo uma renda extra aqui quando tem um evento não sei o que todo mundo fica com mentalidade empreendedora aqui dentro e se não crescer em um ano aqui dentro é demitido por isso que eu fiquei chocado com esse trem de falar que não vai poder demitir os outros acabou eu vou ter que ir para outro país deixa eu ver os comentários alguém falou olha a Vera é muita informação não, não é informação é ação o que eu quero que você saiba não vai ser por falta de algo faz uma enquete aí quem está achando complexo demais deixa eu entender a cabeça de quem está assistindo você não precisa estudar tudo olha o que eu estou abrindo para você se você quiser estudar uma profissão digital você vai estudar se você quiser abrir uma agência e chamar todos os seus funcionários para estudar isso aqui eu estou liberando presta atenção o que eu estou falando quem aqui tem empresa levanta a mão ó você entra no pior ano eu estou autorizando dentro do seu ambiente de preservação não é passar a senha não dentro da sua empresa as pessoas todas que estiverem lá estudar todas as profissões do digital e da empresarização para você colher resultado não é para passar dentro de você isso é para compartilhar quem está dentro do seu sistema fechou? coloca aí para mim estou achando coisa demais sobre o pior ano estou achando coisa demais eu não acredito em mim essas perguntas aí funil de marketing digital se entender funil de marketing digital sua cabeça faz assim é só isso então tem a parada da virtualização tem a parada da empresarização e a parada da mudança de mentalidade alguém que pessoalmente viu meu plano de governo para a presidência do Brasil chegou a ver o que que eu fiz eu peguei exatamente essa mesma coisa que é isso que eu acredito que vai mudar o Brasil é por isso que eu estou aplicando nesse novo pior ano se você pegar e ensinar desde pequeno a empresarização nós vamos ser a nação mais próspera da terra mas se esse povo ficar enganando a escola não te ensina o estado não ensina seus pais não te ensinam a igreja não ensina ninguém ensina eu ensino e quando você vai fazer alguém fala você está doido faz faculdade estabilidade cadê o concurso eu vou tirar esse trade de você Pablo é o seguinte eu quero ficar no meu concurso então você não assiste empresarização assiste só a virtualização para você ter uma renda extra só que lá dentro eu vou dar uma cutucada abre empresa abre empresa aí você vai ver que não compensa ficar concursado mas você pode escolher o que você quiser Pablo é mudança de mentalidade mudança de mentalidade ninguém vai ficar apegado a nada vai continuar prosperando ele vai ter que tomar essas decisões vai acontecer isso você tem que saber você vai passar sete semanas comigo a partir do dia 16 no zoom ao vivo com essa parada aqui de empresarização olha lá o que você acha da mentoria o jogo da vida muita coisa é 21% está perfeito 51% já estou dentro 28% você que achou muita coisa mostra o seu nível de rasura eu tenho paciência para andar com você tá fica tranquilo eu tenho muita paciência e você vai ver semana a semana transformação após transformação que parece que você não dá conta mas você não se conhece depois que você subiu 10 lances de escada vem comigo só clica aí que vai para dentro vai para os microfones aqui entrei papamarca.com.br no dia 15 de janeiro eu vou estar em Aspen talvez ou em Orlando eu vou aplicar de lá o MEDP para quem fez a opção do MEDP 12 tem que clicar aqui na hora que você estiver comprando clica aqui tem o MEDP 12 mas o Guia Definitivo para acabar com as dívidas que eu sei que 77% de vocês tem dívida mais 12 livros do Papo Marçal mais um curso de Networking Pro que é armamento a mais para deixar aí dentro da sua área de membros você vai pagar 697 reais só o MEDP 12 é 6 mil Guia Definitivo é a primeira vez que está saindo 12 livros é mais de mil Networking Pro 800 esse é o único treinamento que você vai adquirir em 2023 só investe em você clicando adicionar a oferta mostra como é que faz a compra aí deixa eu ver aqui ó você vai preencher seus dados aí depois vai para o pagamento se você quiser pôr até 5 cartões boleto e pix você pode colocar você coloca tudo adiciona o carrinho mostra aí quem é de outro país mostra aí olha lá bandeirinha do Brasil no canto direito superior escolhe o país então você não consegue efetivar a compra fechou? bora vou responder as perguntas agora faz o seguinte entra nessa passa logo e para de gastar minha energia com isso que eu quero investir energia te ensinando não ficar te convencendo vamos logo cai pra dentro aí logo já chega todo mundo escreve assim ó já chega vou entrar nesse troço perguntas boa noite boa noite boa noite a todos me chamo Evelyn tenho 25 anos e há 6 dias eu vim de Pernambuco aqui para São Paulo fui impulsionada negativamente estamos aqui eu te trouxe de lado um presente não sei se ele te entregou lembrou de repassar saudável chegou as suas mãos as castanhas eu recebi obrigado vai direto no como agora certo eu hoje empreendo e como é que você chama? me chamo Evelyn começa falando a palavra como e termina ela por uma interrogação vamos lá certo como eu consigo rampar dentro dos meus negócios dentro do que eu faço hoje porque eu vejo que eu não consigo porque eu sei que eu vá ir além mas eu não consigo ultrapassar as barreiras por mais que eu sei que eu consiga ir eu não vou e eu não qual que é o seu negócio? castanha? não qual que é? castanhas eu dou para os amigos próximos é o que? é a castanha você dá para os amigos próximos é o seu negócio isso o meu negócio hoje é da Mary Kay hoje eu sou consultora e diretora da Mary Kay inclusive tem uma sede aqui em Alphaville e também você quer crescer na Mary Kay? isso e também no social media eu fiz o curso dentro do pior ano lá com a Keyla também dentro do social media e vou aplicar aqui também em São Paulo certo e dentro de Mary Kay eu me sinto sim travada não, vou explicar para você crescer você tem que entender um tanto de gente está me chamando no Strava aqui dando parabéns quem não tem o aplicativo do Strava não estou ganhando nada com isso não estou fazendo propaganda para esse povo não a outra aí que eu estou usando de graça é bom Strava ele vai destravar a sua corrida vai ser muito legal aí você me segue aí para você ficar acompanhando minha corrida e nós vamos interagindo por lá também aproveita que eu tenho poucos amigos lá vai dar para ler os comentários do seu estudo no direct do Instagram deve ter 15 mil comentários por dia difícil ver se está de comentário tá vai desculpando aí você cresceu o seguinte você precisa de energia experiência e isso parece que você não está dando conta de se travar mas vai depender das pessoas que você anda a Mary Kay que é um negócio muito bom para você para fazer network é construir casa no terreno dos outros então um monte de gente fala não fala isso eu sou seu seguidor eu sou da Mary Kay você pode ser do que você quiser eu vou falar a verdade para você sempre é igual o Instagram o Instagram é uma casa que a gente constrói no terreno dos outros se você quiser derrubar a sua conta acabou o jogo por isso você tem que entender do jogo para você não perder a sua casa lá agora o que você pode usar porque você está em um ambiente onde você está sendo usado certo vamos lá não tem problema o Instagram me usa eu fico gerando conteúdo eles tem uma ferramenta e eles não criam conteúdo sou eu e você que criamos conteúdo como que eu posso ser usado e usar essa ferramenta também aprenda a usar tem gente que está nos ambientes e não sabe usar use dos networks para produzir negócios paralelo eu quando eu fui social media pessoalmente de alguns empresários o que eu mais fiz foi network engraçado eu fui social media eu fazia as postagens para algumas empresas olha aí o papo marçal só que eu aprendi a chegar algumas pessoas com esse argumento e depois vim de consultoria para eles de empresa eu alavanquei a minha vida cheguei a ganhar 80 mil reais em 4 horas dando consultoria isso eu estou falando 7 anos atrás olha que doideira só que o social media foi um meio para chegar nesse lugar eu não quero ficar escravo de profissão nenhuma nem de ficar dando palestra por isso que eu tenho data para parar com tudo que eu ponho a mão então você quer avançar depende das pessoas que você anda você precisa aumentar a quantidade de gente que está em volta e parar de ser usado pelas coisas que você está sendo usado agora na verdade não parar não é usar também essas coisas eu já tive uma cliente na mentoria individual que ela é apresentadora de tv nacional todo mundo que conhece ela aí ela é frustrada com a televisão com a sede sexual com isso o que aí eu falei você é usada pela tv? é por que você não usa tv? aí ela eu falei porque você não cria esse produto você não cria isso você não faz isso você não faz isso ela eu falei mas só isso quando você se sentiu usado por algo use esse negócio também tem gente que fica chateado aí a pessoa vem claramente querendo me usar e eu falo pode me usar eu vou usar você também ai eu não sou coisa eu não sou só que eu estou sentindo que você está querendo me usar no mundo dos negócios então sinta-se permitido também a dar os acessos que eu também vou te usar é simples o mercado funciona de jeito tá bom? certo então dentro da Mary Kay o teu conceito é mudar as pessoas porque assim Mary Kay não é fim não é seu negócio isso é o meio isso eu compreendo justamente que é o meio mas é justamente os resultados que eu sei que eu poderia ter dentro hoje eu não tenho ainda se você quer ter os resultados é porque você sabe que alguém já teve certo? sim então vai modelar quem já teve tá bem simples de fazer certo vai fazer isso o maior coisa o pessoal tá me chamando aqui no estravo potencializar o que? lives? mas é o seguinte tem gente que quer fazer live só pra ter seguidor se você fizer live pra entregar conteúdo humildemente tá vocês eu escondo algum tipo de conteúdo na hora da live vocês já viram eu economizando conteúdo pelo contrário eu arregaço e os caras falam mano você tá doido como que você dá esses conteúdos de graça pra ficar insignificante eu tenho que estudar mais então se você ensina coisa impressionante aí a pessoa fala mas eu não tenho as coisas impressionantes então vai estudar vai ter história você sabe o que eu fico querendo o dia inteiro eu quero que pessoas pessoas estejam comigo me dando novas histórias pra usar nas lives igual hoje eu contei várias histórias de que aconteceu só hoje um comprou a Porsche eu comprei a Ferrari o outro comprou não sei o que cada um fez uma coisa eu falei não sei o que da corrida que eu bati o tempo o Marcos Paulo não quer me pagar os 10 mil quer que eu corra amanhã de novo e baixa 3 segundos nós conversa mais doida ou seja história 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 é isso que vai mudar tudo próxima pergunta mais gente tem uma pessoa mandando mensagem para de mandar mensagem no Strabo boa noite fala eu queria saber como que você controla hoje seu fluxo de caixa se você pensa mais em renda ou patrimônio porque hoje eu estou comprando uma casa como você gosta também de leilão eu curto pra caramba mas nos Estados Unidos em leilão aqui eu já comprava só que é 50% lá é 20% 15% então é bem melhor só que eu não sei se eu deixo alugado ou se eu vendo para fazer patrimônio se eu tiro o dinheiro da minha empresa para comprar e fazer se você é assim eu comecei na minha vida patrimonial com o objetivo que eu eu modelei uma pessoa e eu tenho muitos imóveis tipo dezenas melhor centenas de imóveis falei errado e acontece o seguinte eu aprendi a filosofia de nunca vender um imóvel com um cara que eu modelava só que depois que eu vendi meu primeiro eu vendi agora em 2022 estou falando de loteamento não estou falando de imóvel de aluguel de não sei o que o que que eu pensei eu vou parar com essa besteira eu coloquei na minha cabeça que eu não ia vender se você faz dinheiro com leilão é melhor você ganhar no giro certo eu eu 87% do meu patrimônio que é um patrimônio considerável está aplicado no setor imobiliário todo o rico que eu conheço domina o setor imobiliário sem exceção sem exceção por quê? porque essa economia é real certo? o que acontece? eu decidi desfazer de um monte de coisa para fazer giro continuar girando então sim se você quer colocar você vai levar mais tempo para patrimonializar se você compra um negócio vamos supor um apartamento de um milhão você consegue comprar 600 certo? se você quiser vender ele por um milhão você vai levar um ano talvez do jeito que está mais ou menos as expectativas das pessoas você não pagou 600 vende as três por 800 rápido e gira e compra mais dois e vai comprando os menores vai girando 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 que aí você ganha tração de caixa eu preferiria fazer isso eu começando hoje tudo de novo é o que eu estou fazendo aí eu corto a renda e faço girar não precisa ter a renda agora coloca liquidez e certeza liquidez certa a parada você vai crescer muito rápido e aí eu deixo a renda da empresa só para você ver tem uma casa que eu comprei de 6 milhões por 1.9 e alugo por 25 por mês a renda é extraordinária não é? mas por exemplo tem que vender essa casa rápido liquida esses 4 milhões de ganho esses 4 milhões de ganho eu vou lá e compro eu e o Marcos Paulo a gente quase comprou um conjunto de salas de 3 milhões por 1.300 a gente estava fazendo alguma coisa esqueceu de olhar no leilão e o cara foi e arrematou preço de banana então o que acontece se você é alguém que entende do jogo ao invés de você começar a gerar renda vai tracionar o caixa depois se você tiver muito bom de caixa começa a fazer uma parte de renda para também ter aquela aquela recorrência mas no começo não rola não não entendi eu tinha esse pensamento tanto que a minha associante pegou uma carta de 2 milhões de consórcio para poder construir gente consórcio é bom demais para quem está começando quem não sabe usar prometa ensinar no 10 em 1 como é que faz isso eu construí algumas coisas gerando capital com consórcio consórcio é uma máquina é o dinheiro barato é o financiamento mais barato que existe inclusive eu tenho um mentorado que é da mentoria de 200 mil minha com o Roberto Jus que é uma das maiores empresas de consórcio do Brasil e ele estava me explicando coisas que eu nem via por exemplo eu tenho lá 15 milhões de reais só num jato ele falou dois minutos comigo moço põe a carta de crédito aqui saca o dinheiro eu falei mas eu fazia exatamente isso quando eu era pobre por que eu não faço agora então assim eu vou voltar a fazer esses giros com coisas grandes porque eu nem imaginava que consórcio estava nos negócios desse tamanho entendeu é tem dono de supermercado que vende a carta e entra e compra de novo tem um negócio chamado sub-dinheiro e cobrem isso lá dentro da plataforma que eu vou ensinar para vocês próxima pergunta o segredo está nisso só para vocês terem noção eu tenho uma plataforma chamada X-Grow onde está o curso tem uma plataforma aí de curso que falou o seguinte a pessoa que vai vender na plataforma vai ganhar uma Lamborghini aí eu dei uma risada e falei só eu colocar meus produtos que eu vou ganhar a Lamborghini aí eu fiz as contas a Lamborghini de 5 milhões de reais me dá prejuízo porque se eu levar meus cursos para lá o tanto que eu ganho de dinheiro em juros só entre nós não fica chateado não você que fala que vai pagar a vista eu acho muito legal mas você que vai pagar em 12 vezes é meu sonho sabe por quê? porque eu não estou vendendo curso eu estou vivendo de juros da plataforma eu virei um banco olha que doideira que você nem imagina na sua vida eu quero é que você compre em 12 você que compra antecipado você paga mais barato eu prefiro que você paga mais caro deixa o dinheiro ir trabalhando aí que nós vamos resolver na vida então nem o bônus que os caras me dariam de ganhar uma Lamborghini de 5 milhões chega perto dos juros ou seja eu construí uma plataforma para viver de juros olha que doideira tem gente que não presta atenção na vida tem jogos e subjogos e por isso que essa mentoria chama o jogo da vida lá tem um defeito vocês podem perguntar coisa íntima minha que eu respondo na live não dá para responder algumas coisas que são de foro íntimo na mentoria eu respondo para você pensar do mesmo jeito que eu penso tá pode perguntar Pablo você falou aí de a pessoa escreveu eu quero comprar 24 vezes amigo não dá você que tem uma crença para comprar 24 significa que você não acredita na transformação 12 é certeza que você vai dar conta de pagar é por isso que eu pus nesse limite tá bom bora você falou aí daqueles três pilares habilidade demanda e paixão e eu queria pegar tudo isso e empreender tecnologia criando startup como você faria para começar para criar uma startup eu seguiria o João Kepler e ia aprender comer conteúdo sobre startup para depois falar que vai mexer com isso eu pegaria o João Kepler que é meu mentor nisso meu sócio nisso eu invisto dinheiro nisso eu coloquei primeiro um milhão de reais para aprender a mexer com isso você pode colocar cinco mil mas vai comer esse conteúdo para você ter cabeça de dono de startup porque falar que quer ter um startup sem a cabeça de startup você não vai fazer nada sacou? próximo vamos lá Pablo como você já comprou e está precisando de ajuda você está precisando de ajuda digita pabomarcal.com.br barra ajuda fala qual que é a próxima pergunta Pablo como destravar na frente de uma câmera eu só estou tremendo eu já perdi grandes oportunidades na minha vida todo mundo escreve assim no youtube no instagram no tiktok nos cambal que você estiver assistindo eu sei que está aqui fala assim comigo um vídeo muda tudo eu estou gelada vocês estão aqui presentes ou não? fala assim um vídeo muda tudo como assim muda tudo? o Rick Chester mudou a vida dele eu mudei minha vida de tantas pessoas que eu conheço por causa de um vídeo eu não consegui terminar o 10 em 1 em 2022 por conta das tarefas eu perdi o vídeo a oportunidade de fazer o vídeo para estar com você é no reality meu coração arde porque você não conseguiu fazer o vídeo me dá a justificativa número 1 eu tenho medo de encarar uma câmera sobe aqui vamos fazer um vídeo agora vem cá consegue vem cá cadê seu celular? está aí? seu celular está aí? traz seu celular não vem sem a arma mais poderosa do universo não eu falo para 5 mil pessoas pessoalmente olhando no olho mas não me dá uma câmera não, pega o celular e vem cá pode dar o celular para ela aí eu já sei que seu problema é de autoimagem eu vou te ajudar vem cá toma o celular aí alguém perguntou ali no chat senta aqui pode sentar aqui quem entrou agora vai perder alguma coisa? não eu coloquei bônus para vocês também desconto entra logo aí está começando agora dia 3 do ano e aí você sabe que sua alma está gritando por esse momento faz dois anos em 2020 na pandemia dia 5 de setembro de 2020 eu perdi tudo eu sou esteticista sou fototerapeuta esteta tinha a maior clínica na cidade de Botucatu com mais de 3 mil clientes era referência tenho duas técnicas inéditas nunca gravei eu brigava com a minha agência de marketing e eu perdi na pandemia por falta além de falta de gestão eu não dava a minha cara e eu era autoridade na miss se você perguntar em Botucatu todos me conhecem e eu enterrei minha profissão qual que é a primeira mensagem que quer no seu coração agora? eu amo pessoas eu amo ajudar pessoas eu enterrei minha profissão eu pivotei e eu saí da cidade por sua causa você um dia numa live eu comecei a seguir você nessa época da casa de papel e você um dia falou assim na casa de papel sobre na casa digital e você um dia falou assim saia de relacionamentos tóxicos saia de pessoas nem que você tenha que sair de perto da sua família e nessa época eu perdi minhas filhas a minha caçula está aqui e nessa época eu me separei eu perdi tudo eu fechei na pandemia eu levei 10 anos para construir a minha clínica meu prédio próprio a minha obra ficou pronta dia 3 de março dia 12 de março a gente estava trancado em casa eu terminei a faxina não fiz um atendimento eu perdi tudo e nesse dia eu mandei uma mensagem para você no direct no instagram porque eu só queria ficar perto de você eu estou desde o ano novo com você todos os dias aqui graças ao Tiago porque eu só quero isso eu não quero mais nada eu só quero pegar a tua energia e explodir porque o meu testemunho ele salvou vidas uma vida inteira eu fiquei dois anos numa cadeira de roda desenganada pelos médicos e eu não aceitei isso e eu sei que eu tenho muito para entregar se eu conseguir dar a minha cara porque você fala que o bloqueio tem a ver com o teu propósito e eu sei que quando eu destravar isso eu vou fazer chover e vidas vão ser salvas porque por conta disso eu enterrei minha profissão porque aonde eu toco pessoas são curadas e por conta disso eu pivotei e isso eu emprego ai não consigo continua você está falando não consigo não consegue não consegue sabe o que é a história que você está contando agora chama história triste e ela precisa sair quando você falou que gosta de gente você fez assim eu gosto de gente e fez assim e a leitura é você não gosta de você mesmo você só tem que ser honesto o que acontece você não precisa fingir que o celular não está aqui você precisa ser verdadeira com as suas emoções você precisa se amar você precisa se perdoar você não se perdoa de jeito nenhum por ter perdido as coisas só que você não você pode perder tudo mas você não pode desistir eu quero que você fala assim comigo agora fala assim eu eu me perdoo respira fundo fala assim eu eu me perdoo me perdoo fala assim tudo aquilo que foi perdido tudo aquilo que foi perdido não se compara não se compara com o que há de vir com aquilo que há de vir respira fundo bem fundo fica de pé respira 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 fala assim, eu desconecto de todas as perdas fala assim, eu libero o meu coração para prosperar fala assim, eu libero a minha mente fala assim, eu desconecto de toda preocupação de toda ansiedade e eu começo a divertir vai naquilo que eu gosto eu não tenho compromisso com o erro respira fala assim, eu sou amada fala fala assim, eu me amo fala assim, eu me sinto amada por Deus eu me sinto amada por Deus e as pessoas vão descobrir esse amor a partir de agora eu não vou arregar pra nada essa história vai transformar e curar muita gente relaxa relaxa era isso que você queria? então já foi já foi eu vi desde o começo quando eu falei disso você ficou remexendo ali na cadeira eu vi todas as vezes tá respira dois anos eu oro e mentalizei esse momento e Deus disse que você tinha uma chave pra me entregar e que a minha vida ia mudar quando eu te conheci aperta o vídeo aperta você você vai ficar gravado você vai guardar esse vídeo mas eu vou sair dele e aí depois você só corta mas deixa o original guardado tá você vai falar assim a pior perda que existe é quando a gente desiste e eu tinha desistido da minha vida e esse vídeo é pra você que tava vivendo a mesma coisa as coisas passadas já passaram tudo se fez novo você não precisa decorar nenhuma palavra qualquer coisa que você tiver entendido você fala agora no 3, 2, 1 a pior perda que existe é pra quem desiste e eu tinha desistido e eu quero dizer que eu não sei o que dizer eu só sei que esse esse momento ele é único e eu sei que Deus ele me honrou hoje porque ele prometeu pra mim há dois anos atrás que ele mudaria a minha vida e eu quero dizer pra vocês que estão aí hoje sofrendo confie no seu propósito porque Deus fala no teu coração e de tudo eu sei esse foi o primeiro vídeo agora você vai gravar no próximo vídeo esse foi o primeiro vídeo agora você aperta aí você vai gravar no próximo vídeo o que a pessoa tem que fazer em primeiro lugar pra mudar de vida um conselho seu se é uma mulher experiente madura só uma coisa liga o vídeo deixa desenrolar e acha essa coisa a primeira coisa que vocês tem que fazer pra mudar de vida se render a Deus eu não seria nada se eu não tivesse uma intimidade gigante com Deus eu não sou nada eu perdi tudo o homem pode me tirar tudo mas Deus ele prometeu que eu ia me honrar e Deus honra o justo corta esse vídeo aí agora abre o próximo aí só apertar gravar vamos gravar outro aperta fala sobre perdão para as pessoas que estão presas em erros e elas não se perdoam de jeito nenhum eu passei uma vida pra entender a falta de perdão que travou a minha vida e a minha vida só começou a andar por dois motivos quando eu catei uma mochila nas costas e saí da cidade onde eu tinha um ambiente tóxico e fui ter um momento somente com Deus e comecei a liberar o perdão e respeitar o momento das pessoas respeitar a opinião das pessoas o coração das pessoas se elas não estão na mesma ambiente se elas não tem eu intercedo pela vida delas e espero que Deus alcance elas porque a falta de perdão desliga esse vídeo aí agora e grava um vídeo pra pessoas que desistiram dos seus filhos e você vai dar só uma instrução pra que eles não desistam a minha menina tá aí vai grava você não gostava de gravar vídeo deixa eu te mostrar um negócio vai eu tenho quatro filhos eu tenho quatro filhos eu sou uma mãe que ama e eu quero dizer pra você que é mãe e que tá passando alguma dificuldade com seus filhos dobra seu joelho e peça pra Deus porque não desista deles porque Deus trabalha no silêncio quando você não vê enquanto você dorme Deus trabalha e aí quando você menos espera e pensa que tudo tá perdido Deus vai lá e te honra todo mundo tá assistindo escreve assim um vídeo muda tudo pode fechar esse vídeo agora respira fundo respira abre aí grava mais uma vez e fala algo que queimou no seu coração uma coisa nova uma linguagem nova que ele te dá só aperta deixa eu explicar algo nunca começa com o que você vai falar começa com a ação de gravar deixa desenrolar vai obesidade cerebral é a palavra que tá queimando no meu peito a semana inteira é livro é palestra é áudio é produto eu tô só esperando o Pablo falar sobre alguma coisa que Deus me colocou no meu coração fortemente obesidade cerebral e eu tenho muito pra falar sobre isso porque eu sou uma ex gorda fiz uma por irresponsabilidade paguei com a vida fiquei dois anos numa cadeira de roda desenganada pela morte e eu tô aqui porque eu não aceitei o que o homem falou pra mim se não é Deus que eu mando eu não aceito e tudo que tava na minha cabeça era um descontrole emocional gigante então hoje eu eu me sinto na obrigação porque Deus não me levou embora e eu tenho a obrigação de salvar vidas impactar o maior número de pessoas e eu sou grata a Deus pela sua vida Pablo faça pelos outros faça pelos outros lembra que todo mundo que tem gratidão com o rio de cima você não consegue sendo um rio de baixo jogar água pra cima Deus não despreza isso eu tenho eu só tenho isso grava mais um vídeo agora descontraído fala de uma coisa divertida agora bom eu amo você gosta amar a minha profissão eu amo cuidar de pessoas e a maior satisfação pra mim toma aí fecha o vídeo como é que a pessoa que não dá conta de gravar não para de gravar fala assim todo mundo assim eu só preciso ser 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 desbloqueado como todas as vezes que eu tava tocando nesse assunto ela ficava assim lá na cadeira eu tenho um problema eu terminei desse chapulho em pé eu tenho um problema eu não sou palestrante eu sou um leitor de gente eu fico prestando atenção em todo mundo o que vocês estão fazendo eu sei quem tá sentado na cadeira e vê obrigado eu sei quem tá aqui falando assim ó essa é a última chance que eu tô dando pra mim eu sei disso tudo porque seu rosto não deixa isso escondido agora como que alguém em poucos minutos vira uma máquina de gravar isso aqui não me impressiona porque eu conheço o cérebro o cérebro você tem que mexer com ele vem cá vem cá vem cá eu dou conta era falta de perdão perdoar a si mesmo desregulou a autoimagem dela esse é um dos principais bloqueios dessa geração autoimagem é a forma que você se vê então não não estamos falando de margem digital não estamos falando de empresa estamos falando de paixões que precisam ser desbloqueadas estamos falando de habilidades que precisam ser destravadas porque o resto vai dominar o que você quiser inclusive amanhã 4.59 da manhã não sei o que eu tô fazendo até agora aqui eu vou falar de uma chave que você nunca foi treinado ou mencionado nela chama ser autodidata acredite seria muito melhor ter ensinado todo mundo a ser autodidata que aí cada um aprenderia só o que quer e só o que precisa amanhã eu vou destravar essa chave eu quero que você deixe um recado pra todo mundo lá que fique com essa mentira essa imaginação negativa o medo é uma fé negativa essas pessoas que estão assistindo que não dão conta acham que não é pra elas esse negócio de gravar vídeo eu sei que tem poucos segundos que começou a gravar você já pode transbordar na vida delas o que você fala pra elas confie no seu propósito que Deus fala no coração de cada um e a gente reluta aquela sensação aquele eu acho eu vou aquele ímpeto a gente tem dois ouvidos o diabo fala de um lado Deus fala do outro mas confie no seu propósito e agarra Deus não fala em ouvido ele fala no coração e o cérebro não fala o diabo não fala no ouvido ele fala direto numa seta cerebral quem fala no ouvido usa decibéis nem diabo nem Deus usa nenhum dos dois só pra te ajudar pra sempre você refinar a potência que você carrega isso é uma lenda nem Deus nem o diabo fala em ouvido esse aparelho mecânico pega tudo que tá em decibéis diabo fala no cérebro Deus fala no coração se você não tiver ouvindo a Deus seu coração tá com raiva rancor ódio ou amargura o que que aconteceu agora dá um belíssimo vídeo vai ficar todo mundo impressionado pra você explicar isso Deus não fala no ouvido é por isso que um monte de gente parece que é surda porque não sabe entender aonde que ele fala ele fala nesse walk talk aqui e se ele não tiver limpo não vai funcionar e se não tiver na frequência se não tiver intimidade com Deus não ouve porque a gente passa o dia todo como se fosse uma panela de pressão fervendo preocupado em problema e não para pra ouvir a voz de Deus depois reclama que Deus não fala com a gente você vai dormir como você não dormiu sua vida inteira 100 quilos mais magra você vai dormir com a mente diferente e você não vai ter nenhuma acusação isso é storytelling o que você reputava como perda imagina Jó perdeu tudo Deus deu em dobro tô te falando desconecta da obrigação de ser um derrotado só governe daqui pra frente use até a desgraça converta a desgraça em glória eu lembro quando eu eu fui agredido fisicamente por uma executiva que ficava acima de mim na Brasil Telecom eu falei ela nunca vai conseguir na vida me ver nessa empresa e eu vou mudar meu nome se eu não virar o braço direito dessa mulher a pessoa que ela mais confia e eu fui a pessoa que tive a chance de conseguir a cabeça dela e demitir ela numa sindicância dentro da companhia aí todo mundo esperou eu deixaram eu por último eu falei essa é a melhor pessoa que eu conheço essa pessoa me ensinou a ser homem e essa é a única pessoa que fez falta na minha vida inteira no mundo dos negócios meu pai me ensinou a ser homem essa mulher me ensinou a ser um homem de negócio e sabe o que acontece? para de contar a história triste ninguém nunca vai prosperar com a história triste use essa história para reinar transforme a desgraça dessa vida sua em glória é isso que nós vamos fazer o ano inteiro no 10 e 1 no pior ano da sua vida o jogo da vida sabe qual é o problema do jogo? alguém botou na cabeça de todo jeito que tinha que vir aqui não tem jeito o que eu quero que você faça? é muito interessante você ter feito isso mas dá para ter desbloqueado antes não coloque crenças fortes demais para acontecer gatilhos supremos demais porque nem tudo consegue vir aqui onde você veio não faça isso coloca pequenos gatilhos para você desvencilhar desses problemas mais rápido fechou? quer me fazer alguma pergunta? sou grata pela sua vida estamos juntos sem palavras só grava para os outros grava um vídeo aí para você pôr nos seus stories não sei o que falar a mania primeiro você grava manda o instagram dela meu instagram não tem nem publicação é adnice ruiz adnice ruiz o meu instagram não tem nem publicação eu só posto foto eu não estou nem entendendo o nome do instagram fala de novo devagar adnice ruiz adnice ruiz escreve ele aí para ela grava aí para de falar desse jeito sabe o que você tem que falar? eu preciso aprender olha a ideia de não sei fazer preciso aprender todo mundo escreve assim preciso aprender só isso vai lá grava aí eu estou aqui no palco com o Pablo vai grava isso vai lá uma dica boa é manter o braço mais reto possível isso vai gente eu estou aqui no palco com o Pablo Marçal na live e o Pablo acabou de me desbloquear e eu quero eu quero dizer que eu estou pronta para tocar o terror nessa terra é nóis estamos juntos e que eu vou fazer a diferença e contem comigo é nóis porque tudo que eu quero é sentir essa energia impactar o maior número de pessoas que eu amo gente ai que delícia ai que delícia no fim eu acho que é bom fala todo mundo assim comigo o fim é melhor que o começo rapaz o fim do bloqueio é bom demais ai que delícia eu vou começar a usar essa frase sua toca aqui estamos juntos então hashtag desbloqueia agora vai escreve todo mundo assim agora vai essa bagaça não brinque comigo não brinque comigo porque esse ano junto que você vai passar comigo você vai desbloquear coisas que você nem sabe não brinque eu nasci para fazer isso eu vim nesse tempo para isso nessa geração para isso então pode me criticar para falar o que quiser eu não vou parar de fazer isso porque eu amo é desbloquear a gente clarificar propósitos e ativar a identidade se você quiser aprender toda vez que você olhar para mim você vai lembrar dessas três coisas identidade desbloqueio e propósito essa é a parada da minha vida esse é meu lifestyle fica de pé vamos fazer um boot furioso você você que está aí ó ó batalha da sabedoria na quinta-feira é você que quer vir presencialmente aqui você olha nos stories para você comprar o ticket ganha um livro e traz mais um batalha de sabedoria vai vir quatro participantes do SPR são mais de dois mil alunos e a Land Rover que eu comprei quem vencer essa disputa já vai sair daqui com ela tá bom então você que é SPR você vai ter essa formatura simbólica não cabe todo mundo aqui mas quem vier vai estar aqui é no dia cinco agora quinta-feira né ó o QR Code você que quer entrar na batalha da sabedoria entra aqui nós vamos fazer um negócio bem muito massa vocês podem assistir pelo Youtube coloque aí o QR Code das palestras deixa eu ver tem aí coloca aí ó pabamarcal.com.br barra palestra aí você escolhe a palestra tem o nome das palestras pode falar pode falar ó domingo já foi depois você risca aqui pra nós ó segunda já foi terça é o que rolou aqui agora quarta gestão do tempo é amanhã nossa eu amo foi a palestra que eu mais dei na minha vida repetidamente eu vou arregaçar essa palestra amanhã que eu tiver aí quinta-feira batalha da sabedoria pode assistir que você vai chocar pra você ver o que a galera aprendeu em 40 dias sexta como fazer os seus primeiros 10 mil reais com o Instagram tem que destravar fazer vídeos senão não ganha não ai que delícia e o Marcos Paulo vai falar vocês vão ver como é que um ex-vendedor de cinto passou em duas faculdades de federal de engenharia largou tudo pra ganhar 10 mil no Instagram pelo contrário ele é o garoto mais jovem que eu conheço que mais fez dinheiro dezenas de milhões de reais aprendendo a fazer esqui sábado guia definitivo pra acabar com suas dívidas bom que é o dia de fazer dívida na rua você vai ficar em casa pra assistir domingo como bateu o primeiro milhão esse eu vou conseguir dessa vez e segunda como atingir minhas metas só pra você saber só pra você saber eu sei que não tá nem aí pra isso depois dessas passas eu vou pegar um esqui que é o que eu tinha que fazer esse ano inteiro e fiquei na política vou tocar o terror lá em Aspen lá em Lake Tahoe e vou curtir a vida doidada e não vai me ver nos próximos meses presencialmente só em eventos então aproveita a oportunidade não sei se é grande coisa pra você mas quem não tiver no programa dificilmente vai me encontrar aí que eu vou dar uma uma desconectadinha aí pra dar atenção pra quem eu não dei atenção dando atenção pra você tá bom pra quem não sabe desde o dia 1º de setembro eu tô aqui todo dia setembro outubro novembro dezembro janeiro 125 dias investindo em você se você não prestar atenção nisso amigo você entrou nós vamos passar mais 365 dias juntos se você não tiver afim fique em paz pra mim valeu a pena uma hora eu tiro uma foto com você mas o que eu quero é te ver no palco pisando uns tênis caros usando relógio caro fazendo viagem boa comendo comida boa tendo uma empresa que vale a pena olhando pra sua vida e falar assim ó eu pareço um avião do tanto que eu vou sentindo orgulho da sua casa servindo o seu Deus contribuindo com essa geração